Você está ouvindo a Rádio Jaraguá, ZYV 329, FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, essa é a minha rádio, Jaraguá. Agora na Jaraguá, Arena dos Esportes, com Joy Junior. Henrique Porto, Manu Buzato, em Convidados Friends, aqui hoje, ô gente, boa noite. Boa noite. Ô Joy, hoje a pauta é campeonato brasileiro da Série A, né? É a Série A, feminino, né? Série A, Série A, Série A. Feminino, feminino. Vamos falar bastante da derrota do Corinthians, da derrota do Flamengo e o triunfo do São Paulo, né? Feminino. Ganhou de quem o São Paulo, cara? É. Não, ganhou um time forte, né, cara? É o Ceará, né, cara? Ah, legal. Vozão, né? Ah, Ceará, legal. Estádio cheio, e outra vozão. É. 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 Tá bom. Então tá bom, segue o jogo. Vamos deixar, tá valendo a sua felicidade. Vou botar um hashtag, torcedores hoje. Vamos falar de semifinal de Copa do Brasil também, né? Vamos falar de futsal hoje, o assunto hoje é futsal. Isso, eu acho. Também falaremos de futsal. A ênfase tem que ser no futsal, porque assim, o campeonato brasileiro a gente fala toda semana. Sim, concordo. Ah, sei, sei. Eu concordo. É? Eu concordo. De não falar de Série A hoje. E vamos falar também do campeonato brasileiro. E aí, o primeiro jogo da final. O Beira Rio ontem. Record de público, né? Record de público, mais de trinta e seis mil pessoas. Coisa linda ver o Beira Rio daquele jeito, né? E o jogo pegado, o placar empatado, tudo em aberto para a segunda partida da decisão. O campeonato, o futebol feminino em si, né? Levando multidões para os estádios no Brasil. E muita qualidade, né, gente? Pudemos acompanhar. Agora o pessoal vai lembrar, né? Quando passava ali a classificação do brasileiro, eu falava, fique de olho no Inter. Fique de olho no Inter, né? Aí, o Inter chegou na final. O Corinthians já era certo, né? O Corinthians é o time mais forte do feminino. Mas o Inter subiu ano passado da Série A2. Você acha mesmo, cara? Ah, já faz algum tempo, né? Que ele está levando tudo. E é o mais estruturado hoje pelo feminino. É, realmente. Eu sei que você está rindo à toa aí, mas é verdade. Mas o Inter fez um trabalho muito bom de desenvolver atletas. E está colhendo fruto agora com essa final do brasileiro. Tá, e se eu tiver que perguntar para ti, o que é que vira o segundo jogo? Ah, vai dar Corinthians, né? Mas, enfim, o Inter fez um belo papel e lutou o quanto deu. Mas lá na casa do Corinthians não vai ter como. É, eu também acho. E tu, Joey? Eu acho que tudo é um jogo só, gente. Vamos aguardar até sábado, mas... Eu sou Corinthians, mano. Cara, eu acho assim, que pela batalha que o Inter fez até agora, eu torceria para o Internacional. Mal aí. Mas, assim, é que nem o Henrique falou. Na casa do Corinthians é complicado. É, com a torcida. Torcida. Mas o mais importante de tudo isso é como a gente falou. Recorde de público. Não tenho dúvida que a Neoquímica Arena vai estar lotada também. Para ver o futebol feminino com muita qualidade. São atletas ali, gente. É bonito de ver o jogo, né? Sim. Não é aquele negócio que você fala assim... Mudou o perfil, né? E completamente diferente do masculino, por exemplo. Não é aquele jogo que fica um lá atrás, um só se defendendo. Não. Está todo mundo ali, ó. Defendendo, atacando, defendendo e atacando. Isso torna o espetáculo ainda mais bonito. E aproveitando o ensejo, né? Recorde de público. O fator casa, né? Futsal no sábado vai também reverter contra Joaçaba, né? Ah, vai. A gente já está... Já vamos apresentar os nossos convidados aí. A gente está com o Felipe, está com o Pirulito. Ô, gente. Boa noite. Começa aí, Pirulito. Pode falar nesse aqui. Pelos mais velhos, pelos mais novos? Como é que é o negócio aí? Se for pelos mais velhos, aí é comigo, né? Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo... Boa noite, Felipe. ...pelo convite. E a gente está aí à disposição para falar do nosso Jaraguá Futsal, que sábado vive uma decisão importante para todos nós. Com certeza. Pirulito, seja bem-vindo ao Arena dos Esportes. Obrigado, boa noite a todos aí. Salve do Pirulito. Bora, sabadão, todo mundo junto aí. Empurrar o nosso time aí. Maravilha. E nós vamos falar também, ó. O Cascavel já passou ontem, hein? Já passou, passou ontem. Passou ontem. A Soeva deu um sustinho. É, o fator casa fazendo a diferença, né? A gente veio nessa liga, esse fator casa aí fez a diferença até na primeira fase aí. Em casa, por exemplo, a gente está invicto e fora de casa a gente foi jogar agora o primeiro jogo, a torcida deles e o time deles em casa realmente cria muita dificuldade. Como a gente também sabe que em casa a nossa torcida faz a diferença, faz muito a diferença e por isso esse apelo aí para o torcedor vir e comprar essa ideia de a gente buscar os 40 minutos, né? E ir na prorrogação e também levar essa classificação aí. É, daqui a pouquinho nós vamos passar essa informação. O que que precisa? Que muita gente fala, não, o Jaraguá tem que fazer três. Depois vocês vão saber disso certinho. Se não tinha time aí que estava morto já no primeiro jogo, né? Então, por ter melhor campanha, está trazendo o jogo para casa, o segundo jogo, daí os meninos vão explicar para a gente, vão contar um pouquinho da história deles, cada um tem a sua história bonita aí no futsal, no esporte e nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de vocês, tanto do pirulito quanto do Felipe. Então, aí é que tá, porque assim, eu não sou, mas, poxa, hoje eu perdi de fazer um meme legal, né? Quem é que vem na Arena dos Esportes? Deve pegar aí um pirulito, mas daí não, né? Mas eu ia fazer a pergunta já para o próximo para a gente deixar já na régua, mas por que pirulito? Primeiro tu pergunta se ele pode responder essa pergunta, né? Calma, calma. Não, posso, posso. Claro que pode. Oi, eu pesquisei antes de perguntar o que aconteceu aqui na rádio. O meu marido tá assistindo na rádio. E deixa eu avisar também, né? O Felipe, hoje a gente tá com o Vini aqui também, né? Aê, achou! Ô, Vini, dá um oi aqui, ó. É o nosso craque da roleta aí. Perto, perto do pai ali, perto do pirulito, dá um oi, fala boa noite. Boa noite. Sou o Vini. Você já ganhou o que na roleta ali? Já ganhou um pirulito, uma camisa, um boné, uma música do Pedrinho. E que mais? Vai ele girar a roleta de novo, fala lá. É que tem uma roleta aqui dos brindes. O Vini ali tá se esbaldando, ó. Ô, amigo. Ó, um brinde surpresa. Ah, moleque. Um brinde surpresa. Vinicius. Felipe, ele já vai lá. Ele tá lá, tranquilo, de boa, daqui a pouquinho. Pode levar os sete balões para ele, para mim, de surpresa. Ah, tem balão lá na cadeira. É. Olha lá, ele tá fazendo... É, porque tem um lã de brinde também. Gente, dá pra ver, tá todo mundo vendo ali no Facebook. Olha, galera, quem quer ver o Vinicius rodando a roleta, é só entrar no Facebook. Rola a roleta. Rola a roleta do... Como é que é? É do... Jake T? Jake T? Não, mas ela é outra coisa, Jake T, né? O que é isso? Nada, né? É pai e mãe, é assim mesmo, cara. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Tem dessas coisas. Ao vivo, assim. Não, mas tá em casa, tá bem comportado, gente. Tá tranquilo. Mas o importante é isso. E, gente, outra situação, joguinhos abertos rolando em Blumenau. Tava jogando vôlei semifinal agora, né? Não sei como ficou o vôlei feminino. Jogando contra Blumenau, lá no ginásio do Galegão, né? Ginásio do Galegão. Não sei como ficou aquela partida ainda, mas tava jogando agora a semi. Já, já a gente acompanha, nós vamos falar também sobre o que a natação de Jaraguá do Sul fez, masculino no feminino. Nós vamos falar sobre a galerinha aí, a nossa querida Karateca. Nós vamos falar sobre a Nicole, que faturou o título de campeã brasileira. Da Copa Guga, jogando contra meninos ainda, né? Caramba, cara. Com a categoria mista, ela ganhou todo mundo. Atletismo Sub-23, galera subindo no pódio, campeão, vice-campeão. Nossa, tem tanta coisa aí que vai ser muito legal. Fica antenado e fica ligado, porque é o Arena dos Esportes. Aqui hoje recebendo o Felipe, o Pirulito, do Jaraguá Futsal, que neste final de semana recebe o Joaçaba no jogo de volta pela Liga Nacional de Futsal, valendo vaga pras quartas. Arena dos Esportes. Rádio Jaraguá e Loja Campo e Arte apresentam Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa. Quinta, 24 de novembro, às 20 horas, no Teatro Scar, em Jaraguá do Sul. Ingressos em e-ticket center ou na Secretaria da Scar. Oferecimento Loja Campo e Arte. Urpano e Campeiro, num só lugar. Agora em novo endereço. Rua João Marcato, 179 Centro. Fone 3373-5792. Realização Mantovani Promoções. Atenção para oportunidade de trabalho. Contratação imediata. A empresa Indusnova Soluções Tecnológicas do Ramo Metal Mecânico contrata auxiliar de produção mecânica com conhecimento em desenho técnico. Repetindo. A empresa Indusnova contrata auxiliar de produção mecânica com conhecimento em desenho técnico. Interessados comparecerem na Indusnova, na rua Prefeito José Bauer, 2735, no bairro Três Rios do Sul. Das 8h às 11h e das 14h às 16h. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giasse pra você. Ofertas para segunda e terça. Frauda Pampers Comfort Sec Fort Bag, 69,98. Lava-roupas homo, sanitiza e higieniza 2,2 quilos, 29,98. Vem 40% de desconto na segunda unidade. Shampoo Palmolive 350 ml, 7,99. Rosquinhas de polvilho mandioque, 500 gramas. Amigo Giasse, paga 9,68. Torta de morango Giasse o quilo. Amigo Giasse, paga 41,90. Vem pro Giasse. Bet Green, Apostas Esportivas e Caraguá Auto Elite apresentam. Feijoada dos Amigos, sábado, dia 1º, a partir das 11h, no Estádio João Marcato Juventus. Música ao vivo com Wesley e Iago e Grupo PDN. Haverá arrecadação de brinquedos para o Grupo Sol. Ingressos no site tic-center.com.br. Apoio Moinho Jaraguá, Macuco Sinuca, Pedrela e Informática, Postai Madeiras, Padaria e Confeitaria Prestígio e Destaque Painéis, sábado, dia 1º, no Juventus. Feijoada dos Amigos. No Comprão, eu pago com qualquer cartão. Vende crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Shampoo 13,6, 670 ml, grátis, 170 ml, 16,99 com cartão Coque. Frauda Mille, Loving Care, 37,99. Sabonete Francis, fragrâncias, 85 gramas, 1,79 a unidade. Amaciante Comfort, concentrado, sachê com 900 ml, 13,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Manhã Show com Valério Borges. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Na Jardim Lá. Não vai resolver não, mano. Não. Não tem problema técnico, João. Ah, então vem logo, então vem logo. Seguinte, voltando à pergunta que foi deixada no primeiro bloco, então vamos abrir agora com o Pirulito. Pirulito, você está autorizado a responder o porquê o seu apelido é Pirulito? Esse apelido aí é desde criança, é um apelido de infância aí que a minha mãe colocou em mim, um apelido maternal aí. Por ser muito magrela, eu pintava o cabelo e ela me chamava, vem Pirulito e ficou. Daí, tipo, na época, assim, os amigos começaram a pegar no pé, né? Não, mas amigo pega no pé de apelido. Não, então, mas eu nunca não gostei. Daí, tipo, é, 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 mas era pequeno, né? E daí ficou Pirulito. Começou a chamar na escola, pegou também. E pra galera te conhecer um pouco mais, teu nome, de onde que você é. Jaraguá, tu já está há algum tempo aqui no Jaraguá Futsal, né? Mas o pessoal, às vezes, não te conhece com pessoa, né? É, meu nome é Maicon Rodrigues da Silva, tenho 33 anos, natural de Joinville. Olha aí, cara. Fiz minha base lá, inclusive, e saí em 2010 pra jogar o meu primeiro ano de adulto, percorri dois anos em São Paulo, fui pro Paraná, joguei no Toledo, três anos no Cascavel Futsal, é, voltei pro Toledo, 2017 fui pra Intele, é, 18 fui pra Portugal, 19 eu voltei pro, 2018, no meio do ano eu voltei, joguei no Muarama, terminei o ano, fui pra Joaçaba 2019, e em 2020 eu vim pra Jaraguá, e estou até hoje. Maravilha. Tu é da onde, lá em Joinville, qual que é o teu bairro? É, bairro Nova Brasília. Nova Brasília? Nova Brasília é pra cada BR, né? Nova Brasília. Isso. Isso aqui é outra Joinville. É uma nova, né? Eu também. Outra Joinvilleense de nascimento, mas Jaraguáense de coração. É, tem isso, tem isso, é. Deixa eu falar isso aí, é Joinvilleense. Não, mas olha, ele nasceu pro lado de cá de Joinville, pra cada BR. Isso, isso, ó. É de Jaraguá. Crack, isso aí. Coração Jaraguáense. Realmente, o Nova Brasília é pra cá. Isso. Mas é, o Nova Brasília eu moro até hoje. Mentirinha. Ah, é verdade, né? Também tem um bairro aqui, o Nova Brasília. Tem. Mas, assim, também sou, tá, galera? Nasci em Joinville, mas meu coração é Jaraguáense. É isso aí, eu também. Ah, tá. Nasci em Joinville, mas coração é Jaraguáense. É isso aí. Tem pelas fotos aqui, ó. Sempre assim, ó. Olha lá, gente. Salve. Uhul. Minha família que não veja isso. A minha família pode ver, porque eles também vêm pra cá agora direto, sabe? Eu brinco e falo. Boa, boa. Mas tu tá morando pra cá agora, até em Jaraguá, a Rádio Cá de Jaraguá, né? A minha filha ainda que fica cantando e minha esposa pega no pé, que eu tô lá cantando assim, eu não sou Joinville, eu sou Jaraguáense. Tem essa pegada também. O torcedor, né? O Felipe já tá nessa passagem, até perna direita agora é seu forte fazer gol, né, Felipe? Então, rapaz. Aliás, fazer gol virou teu forte, né? Porque você não tava jogando tão próximo ao gol antes, né? É, fizeram uma função nova esse ano, né? Me colocaram de pivô. Nunca é tarde pra aprender uma coisa nova, né? Mas eu não quero mais voltar pra lá não, viu? Fica a dica. Porque o que eu apanhei nesses oito meses aí, nunca apanhei tanto na carreira toda. Mas foi uma experiência legal, foi... Fiquei bem aproveitado e... Então, mãe, pra ajudar... Foi o momento que eu precisava de ti fazendo essa função, né? A gente não tinha um jogador lá na frente, lá, e o Xande apostou em você pelas características que você tem, né? Leitura do Xande, né? É, foi ele que deu essa ideia ali, que comprou essa briga junto comigo e... Não, foi muito legal, foi diferente, foi gratificante. Acho que até então deu certo, deu resultado. E tamo aí pra ajudar no que foi preciso o Jaraguá. Deu valor pro pivô agora, então? Ah, dei muito, viu? Mas dei muito valor pra eles, cara. Não, 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 para. Não é só lá, quem vê é só os becs que batem, né? É assim também. Esse é um ponto legal, né? E o bacana, que vale a pena a gente sempre reforçar, fazia dois anos que a gente não passava uma fase classificatória, né? Então, esse período de reestruturação do time, da equipe, e o fato de tá numa oitava de final pra buscar uma quarta de final, isso é fantástico, né, gente? O grupo tá bem homogêneo ali, ligado nisso, né? Sim, sim, o grupo tá desde o começo, assim, igual você falou, acho que a gente entendeu o que o Xande queria e passa pra nós, né? E tá dando muito certo dentro de quadra, assim, a questão do grupo tá assim, a gente tá conseguindo desenvolver e entregar tudo que a gente, tipo, a gente treina e almeja entregar, sabe, pro torcedor. A gente ficou em sexto, entre os oito aí, né, como ele falou, dois anos foi bem difícil, é, no geral, mas acabou classificando muito bem. Mas foram de 22, 24? 21 jogos, né, 22 equipes, acho que é isso. 22 equipes, 21 jogos, né? Numa liga com nível técnico muito parelho, assim, né? Até a última rodada, bastante gente podendo classificar ainda, não tinha aquele saco de pancada que a gente tinha nos outros anos ali, esse ano. Isso aí, muito equilibrado. Como vai ser, acho que daqui pra frente vai ser sempre, assim, o futsal, né? É, não tem como, né? A Sueva mesmo ganhou lá dentro, em Venâncio Aires, 4x2, mas o Cascavel reverteu, saiu na frente, né, ontem. Saiu na frente da Sueva ontem, e foi até o final brigando pra você, cara. O goleiro linha até o final ali, se empata o jogo, tá classificado. A gente ganhou de Cascavel lá dentro, né? É, no comecinho da liga. Vão ser jogos assim, né? Como a gente falou, o Joinville classificou em segundo, o Camorão classificou na última rodada, tava dependendo de resultados até o finalzinho, não tava classificando, e no primeiro jogo ganhou do Joinville lá. Então, é fator casa, né? Esse que o Priolito falou sobre o fator casa, realmente, quem tava no jogo Joinville e Jaraguá aqui na arena, que foi teste pra cardíaco, que eu achei que eu ia voltar pra casa de ambulância. Você tá falando qual? Do Catarinense? Do Catarinense. É, do Catarinense. Tava 3x0. 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 O público foi junto com o Jaraguá até o final. E foi bonito, e eles buscaram, e foi, empatou. Cara, aquele jogo foi... Então, assim, ó, é importante tá o público. Eu acredito! Isso. É isso. Saiu o primeiro gol, né? A força, a energia, né? Como desequilibra a outra equipe, né? E desequilibra num... Porque, assim, ó, daí desequilibra tudo. Tu vê que daí até os atletas, eles começam a parar, e daí... Porque teve uma hora que eu achei muito engraçado o jogo rolando. Quando saiu o segundo gol, até o pessoal de Joinville parou assim, ó. Tipo... O que que tá acontecendo aqui? E a torcida gritando. E saiu o terceiro, aí acabou, né, meu filho? Se tivesse mais uns dois segundinhos, nós ia ter feito quatro a três. Então, por isso que é importante a torcida estar junto, presente, porque eu tenho certeza... E como diz o Joinville, eu acredito. Nós vamos chegar no sábado, nós vamos... Nós vamos ir pra próxima. Ó, mas é assim, tá? O torcedor, é muito importante você estar lá. Vamos notar a arena. E como o Pirulito e o Felipe comentaram, né? Pros atletas que estão em quadra, ouvir esse incentivo, esse grito da torcida, é muito, muito importante. Não só pro time do Jaraguá Futsal, mas também pro time do Joaçaba, pra sentir um pouquinho o nosso parceirão aí, né? Ô, Diô, deixa eu colocar uma pergunta pra eles, até aproveitando o que você colocou. A gente jogou três vezes com o Joaçaba na temporada, perdemos as duas pela Liga e empatamos a do Catarinense. Como fazer pra dessa vez a gente conseguir ter o resultado que a gente precisa pra avançar? Eles são meio que uma pedra no sapato de alguns anos da gente, né? Essa é a pergunta, mas eu vou retroceder com o Catarinense do ano passado, nós ganhamos lá e ganhamos aqui. Sim, sim. Mas esse ano eles foram sendo uma pedra no sapato, mas como fazer esse ano pra... Foi um time, né? Foi um time difícil. Mas manda lá, galera. Ó, o Pirulito jogou lá também, depois ele pode dizer, né? Eu acho que todos esses jogos que a gente teve contra eles, eu acho que o grande erro nosso foi que a gente acaba entregando alguns gols que a bola tá com a gente, ou um descuidozinho que acaba sobrando em bola e eles fazem o gol, né? O jogo deles é mais ou menos esse, entendeu? Eles se aproveitam muito dos erros do adversário. E no último jogo contra o Joaçaba lá, no meu modo de ver, a gente não fez uma má partida. A gente fez uma boa partida, entendeu? Não, foi bom jogo. E aí tu começa a ver os gols que foram feitos, foram erros individuais, que geralmente não acontece. Então eu acho que corrigindo esses pequenos detalhezinhos de cada jogadorzinho, cada um se concentrando um pouquinho mais, não tenha dúvida que a gente vai voltar classificado. É que também já tem o fator, tem o fator assim, é o primeiro jogo, vai com nervosismo, vai, então tipo assim, ó, eu acredito que depois que vocês assistiram como é que foi o jogo, é, dá pra, porque assim, é coisinha pequena que dá pra consertar. Então assim, eu tenho, vai ser um excelente jogo no sábado. E eu acredito muito nisso. Por isso. Tu que já esteve lá, o que que tu disse? É, voltando no que o Felipe falou, acho que a gente não fez um mau jogo, é, mas a equipe deles joga em cima disso, é, do contra-ataque, é, dos erros do adversário, como o Felipe disse, né, eu joguei lá, como se falou, em 2019, e era da mesma forma. Em 2019 ainda a gente jogava bem menos com a bola, a gente se desfazia, preferia dar bola e trazer o adversário pra, pra fazer um contra-ataque, que a gente treinava muito isso, então eu acredito que eles continuam treinando muito isso. É, mas a gente não fez um mau jogo, questão de números, fez muitos desarmes, bastante finalizações, claro, tem que melhorar a finalização, questão acertar a casinha, mas isso aí, que nem a Manu falou, a gente acabou visualizando e assistindo o que a gente tem que melhorar, e também o Xande com essa semana vai, acho que vai sentar, vai acertar e vamos treinar pra, pra buscar essa vitória aí. Mas, desculpa, Júlio, mas é que assim, ó, é que nem você tava falando agora, tecnicamente deu jaraguá. O jogo foi, foi muito jaraguá. O que aconteceu foi os deslizes que daí, assim, ó, eles estão preparados, o que ele tava falando ali, eles estão preparados pro deslize. Eles não estão preparados pra sair e fazer o gol. Ou seja, se errar, nós estamos aqui pra fazer. Entendeu? Se errar, a gente vai fazer. E a gente não, a gente é acostumado à tática, a sair daqui e fazer o gol. Então, por isso que eu digo, esses deslizezinhos que vocês já estão vendo pra chegar sábado e tá preparado pra eles, né? Isso, isso mesmo. É que nem falou, esses deslizes e eles também, o fator casa, né? A gente fica falando isso. Eles usaram isso muito bem. Claro, a gente acabou tomando alguns gols e voltou já no jogo, tomou o gol e voltou pro jogo, só que acabou tomando o segundo e daí tomou um terceiro. Mas a gente conseguiu, mesmo assim, ficar no jogo. A torcida deles empurrou, acho que bem mais que na semifinal do ano passado. Semifinal do ano passado, não sei se eles achavam que ia ser tranquilo, a gente acabou empatando lá, né? E daí buscamos a vitória em casa e classificamos. Mas num jogo muito difícil também, que a gente sabe que o time deles compete muito. Então, a gente sabe que esse fator torcida do nosso lado agora também vai fazer a diferença. Como fez lá pra eles um pouco, sabe? Tipo, tu toma um gol, tu sabe que vira um caldeirão e aqui não é diferente. Como falou, dos dois anos atrás lá, a gente não tinha esse calor de torcida. Foi um ano de pandemia e em 2021 ainda a pandemia foi lá em setembro, numa final de Copa do Brasil, que a gente foi ter esse contato com o torcedor, mas aí não era aquela campanha animadora que conseguiu trazer, né? Daí terminou um ano com um título fantástico do Catarinense, trouxe o torcedor pra esse ano e acabou fazendo uma baita campanha e agora dá pra sentir isso aí. E o que a gente acompanhou em várias partidas aqui, tanto pelo Catarinense quanto pela Liga, em casa e fora de casa, foram jogos que às vezes o primeiro tempo foi do time adversário e na volta pro segundo tempo equilibrou a coisa e ganhou jogos também, né? Empatou, ganhou jogos. Então, essa questão da estratégia, como vocês colocaram, né? O Xande pensa muito nisso, ele com o Fernando, que é aquela situação, pô, vamos melhorar nisso aqui e vamos buscar, sem aquela ansiedade, né? Com o tempo foi o que vocês treinaram e fazia essa reviravolta, né? Vai ser exatamente isso no jogo de sábado, né? A gente tá com o placar atrás, precisa vencer no jogo normal, no tempo normal, né? Então a gente não pode... Não precisa fazer três gols, ganhar o jogo de 1x0 é suficiente, né? 3x1 tá valendo. Então a gente sabe que a paciência, a concentração, o nosso foco, né? A gente não precisa resolver o jogo nos primeiros 5, 10 minutos, né? Tem 40 minutos pra resolver eles. Então eu acho que isso tudo a gente tem que trabalhar durante a semana, a cabeça, principalmente o fator mental, né? A cabeça pra gente realmente fazer um grande jogo e com certeza buscar classificação. E jogar pelo empate no futsal é complicado, né? Porque o jogo é muito dinâmico, então se você entra e fala, vou jogar pelo empate, vai ser castigado uma hora ou outra ali, né? É a quadra pequena, um monte de coisa que interfere, né? Você vai levar essa vantagem ali no finalzinho do jogo, faltando um minuto, 50 segundos ali, antes disso você não vai entrar pra jogar pelo empate, não tem como, né? É se manter equilibrado. Tudo que o Filipe falou é se manter equilibrado no jogo. É o puxando, o Fernando Passi, o nosso grupo tenta fazer nos jogos, porque em alguns jogos a gente saiu atrás do placar, ah, o time de adversário veio e fez 1x0, tava uma festa bonita, a gente continuou, 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 buscou um gol, continuou equilibrado no jogo e buscou a vitória. Eu não lembro, acho que foi contra o São Lourenço também que a gente saiu perdendo de 2x0, São Francisco. São Francisco pelo Catarinense, 2x0. 2x0. Foi uma virada. 2x0 a galera ali já, ah, não sei o quê, será que vai dar? Eu falei, calma gente, tem segundo tempo? Começou o segundo tempo, tuf, tuf, ganhamos o jogo. Conseguiu se manter equilibrado, né? É isso aí. Mas foi o que eu falei, aquele dia eu comecei a rir porque tinha gente atrás e falou assim, ah, não, eu vou pra cá. Falei, cara, fica. O futsal é uma caixinha de surpresa. Um minuto ainda sai gol. E não deu outra, né? Não deu outra. É mesmo. O último minuto mesmo foi os dois que faltavam. Exatamente. Então assim, o que precisava, né? É, então assim, o futsal é uma caixinha de surpresa. Até os segundos dá pra fazer gol. Então, vá preparado pra tudo. Vá preparado pra tudo. E assim como lá em Joaçaba, tem uma bola do Neto no último lance do jogo que ela beliscou a forquilha ali, só que ela foi pra fora. Então, não dá pra poder ter voltado com empate lá. Se aquela bola entra, muda todo o cenário. O torcedor se prepara aí, ó. Chegue cedo. Você vai sair tarde da arena também, viu? É, pensa. Pode marcar aí que antes da meia-noite você não sai da arena sábado. Leva o seu... Tentendo não sair. É, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai ter a prorrogação. Vamos pra cima, gente. Então, antes da meia-noite não vai sair. Não tem problema, sai até uma da manhã lá, cara. Não, e assim, ó... Já tô todo conclamado. Já levem bombinha de ar, oxigênio. Não, e aí, ó... Fiquem do lado do bombeiro. Até balão de... O balão lá é legal pra deixar o pulmão forte, pra incentivar o time do começo ao fim. Não, o incentivar, né? O incentivar. E uma coisa que é importante, já que a gente tá falando nisso, tá falando do torcedor, vai que, né? Eu acho que não vai acontecer, mas vai que tomamos um gol no início da partida. Aí que tem que incentivar mais. É, aí que tem que incentivar. Pra galera buscar. Eles estão treinados, eles já estão preparados pra qualquer situação que aconteça, tá, gente? Isso não é jogando pro Búzio, olhando estrela. Não, isso tá treinado. Então, o pessoal tá preparado. Aquela história, né? Eu vou pegar uma fala do professor Darby. A gente foi professor juntos aí numa instituição de ensino aqui de Jaraguá do Sul, uma faculdade. E ele falava que ele não desejava pros alunos dele sorte. Porque sorte é pra quem não tá preparado. Então, ele desejava sucesso. Quem tá preparado vai desenvolver. Sorte, não, cara. Você tem que tá preparado. Então, é sucesso que a gente deseja aqui pro Jaraguá Futsal. Uma dica de coach de oito anos. Não, agora que eu entendi por que que todo mundo que sai daqui, ele fala sucesso. Eu paro, eu fico olhando, eu falei assim, eu ia meter um boa sorte. O que aconteceu, né? Azar daquele que escuta, sorte pra você. Aí, isso aí. Sorte é pra quem joga na loteria, essas coisas. Boa sorte, meu filho. Olha, quem ouviu um boa sorte. Ai, Jô, você me mandou boa sorte esses dias. Não, mas aí... Mentira. Se a professora chegar na aula, assim, na aula, falar assim, pessoal, boa sorte na prova, vocês estão tudo ferrados. Vocês estão lascados. Mas é uma expressão. Boa, professor Dari. Obrigado aí pelos ensinamentos, né? Faz sentido. Faz sentido. Você vai desejar sucesso. Os caras de manhã tá na academia, a tarde tá treinando. O inverso, duas vezes por dia tá fazendo treinamento tático. E mais físico. Isso não é sorte, gente. E eu vejo os status do Jaraguá Futsal, às vezes dá vontade de perguntar assim, existe hora de sono, de dormir, alguma coisa assim, galera? É, cara. Eu tô brincando. Lógico que tem, né? Hoje a parte da fisiologia tá bem avançada, né? E aí uma coisa que eu vou perguntar pra vocês, que principalmente pro Felipe... Não, porque a câmera não mostrou, cara. E... Eu nunca vi isso no Futsal. O quê? O que aconteceu lá que o treinador abraçar o jogador, cara, antes de terminar o jogo... Ô... Sanando. O Futsal. O Futsal. Eu quis me dar um abraço antes de terminar o jogo, cara. Pera aí, você já vai saber dessa história. Setembro... Mês de aniversário da Rádio Jaraguá. 74 anos de sucesso. E você vai comemorar com o show de prêmios da Jaraguá. Durante toda a programação, vamos sortear mais de 15 mil reais em prêmios. 15 mil reais em prêmios dos nossos parceiros comerciais. Show de prêmios dos 74 anos da Rádio Jaraguá. Patrocínio. Loja da fábrica Manis e Picolim Colchões. Colchões direto de fábrica em até 10 vezes no cartão. E entrega imediata na BR-280 em Guaramirim. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Duas lojas em Jaraguá do Sul e em Guaramirim. Estação Pier Box. A sua nova opção de food park no Amizade em Jaraguá. Porções generosas e deliciosas. No espaço pra toda a família. Siga no Instagram. Arroba Pier.Box. Big Fish e Big Shot Clube. Clube de caça e tiro. Na rua Guilherme Tomilin, em Guaramirim. Watts 9-8443-3677. Fone 3273-0592. Motosato. Oficina mecânica e motopeças em geral. Rua Ângelo Rubini, 62 Barra do Rio Serro. Fone 3370-7348. Paris, colchões e estofados. Um bom sono começa aqui. Marechal Deodoro da Fonseca, 1755. Centro, Watts, 99225-8579. Óticas Diniz Jaraguá. Um óculos, 10% de desconto. Dois óculos, 20% de desconto. Três óculos, 30% de desconto. No início do calçadão, próximo ao trilho do trem. Please, fala com a Diniz. Barato João. Camisa polo a partir de R$ 35,90. Calça legging a partir de R$ 59,90. E muito mais. Em Jaraguá, na Barra. E duas lojas em Pomerode. Se é barato, é Barato João. Fred Pneus. Mais de 40 anos de história ao seu lado. Rua Reinoldo Rao, 327. Centro de Jaraguá do Sul. Não compre pneu sem antes passar na Fred. Açougue Zinders. Desde 1948, levando produtos de qualidade pra sua mesa. Em Guarabirim. Rua Emílio Manque Jr., 902. Fone Watts, 99920-9370. Em setembro, sai da frente. Show de prêmios é com a gente. Conheça os nossos candidatos a deputado. E vote quem gosta de trabalhar. Fábio Chioquete quer trazer mais recursos para os municípios catarinenses. Santa Catarina é o sexto estado que mais contribui com a União. E o vigésimo terceiro na hora de receber esse recurso de volta. Nesses quase quatro anos de mandato, já trouxemos perto de 300 milhões de reais. Por isso, de forma muito humilde, peço o seu voto no dia 2 de outubro. Fábio Chioquete, 44444. É, G1, é 44! União Brasil. Às vezes eu tenho vontade de dar um chacoalhão em você pra ver se você acorda. O dono do seu voto é você. Não dá pra desperdiçar voto no menos pior. Se você acha que o Lula e o PT fizeram errado, ou se você acha que o Bolsonaro também fez o errado, não vote neles não. Eu sempre fiz o certo e meu compromisso com você é seguir assim, fazendo o certo juntos. E juntos a gente pode mudar o Brasil. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya. Candidata a presidente pelo União Brasil. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Jorge Boeira, zela pelos recursos públicos. Eu venho do chão de fábrica, não sou político profissional, estive deputado federal por quatro mandatos e quando decidi não ser mais candidato, renunciei à aposentadoria enquanto deputado, que poderia ser hoje 40 mil reais. Não uso fundão, é dessa forma que eu serei governador de Santa Catarina com respeito, com recurso público, que é o resultado de impostos que a sociedade paga. O próximo governador tem que chegar chegando, jogar desde o primeiro minuto do seu mandato. As pessoas têm problemas urgentes que precisam ser resolvidos agora. Já fiz isso como prefeito e tenho certeza que a gente consegue fazer de novo. E é isso que eu ofereço a você, minha experiência, minha energia e muita vontade de trabalhar. É meter a cara, arregaçar as mangas e fazer. Bora trabalhar. Aqui na Jaraguá tem galo cantando às quatro da manhã. Desperta Jaraguá. De segunda a sábado, às quatro da manhã. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é tênis, que é isso, hein? O esporte da bolinha amarela. Essa menina tá voando. Aliás, ela joga de bolinha laranja, tá? A categoria dela é a bola laranja. Então, a Gabi Gizoni foi disputar um campeonato lá em Florianópolis. Já esteve aqui no Arena. É o campeonato do Guga Kirt, né? O Guga Kirt em Open. E ela simplesmente ganhou a categoria 10 anos, só que ela tem 9. E a categoria era mista, ou seja, ela ganhou de meninas e meninos, tá? Na final, ela ganhou contra... Ela venceu o Lucas Taubi por 6-5. Perdeu o segundo set por 2-6. E depois, no tie-break, ela fez 10-6. Duas horas de jogo, Joey. Imagina você com 9 anos jogando duas horas de tênis. É a Gabriela cheia de zonho. Boa, Gabi! Parabéns! Ela é uma cria do projeto Dentro de Tênis, lá do Beira Rio Clube de Campo, né? E tá aí se consolidando com uma grande nome aí do tênis brasileiro, com apenas 9 anos aí, surpreendendo a Gabi. E aquela tranquilidade, né, cara? Aquela paz interior que ela demonstrou aqui, né? É, e falou, não, mas eu gosto mesmo de ganhar, tal. Ela falava, um abraço pra Gabi, mas ela falava assim, e não, é bom ganhar. Eu olhei e falei, nunca sei o que é isso. Em anos eu não sei o que é isso. Não, mas é uma preparação, agora, voltando pro lado sério, uma preparação muito legal, tanto a preparação técnica, física, psicológica, a família tá junto ali, dando esse suporte. Tem todo um trabalho que ela tá fazendo ali, né? Poxa! O apoio da irmãzinha, ele sempre que ela ganha a irmãzinha, vai lá, abraça ela, tem tudo isso que é muito legal. É uma referência, né, cara? Parabéns, Gabi! Estamos felizes aí pelas suas conquistas. Daqui a pouco eu vou falar de mais conquistas aqui também. Ó, quem tá com a gente aí? Vamos lá, rodados no começo aqui, né? O seu Wilson, o Leomar, o Eusébio tá com a gente, que tava aqui semana passada, o seu Wilson também. E o seu, a Fernanda Lazzarini também tá com a gente. E ó, o Luiz Lopes, né? Mas tem pergunta aqui do seu Wilson. Vamos perguntar então, colocar duas perguntas. Calma que eu vou mudar a trilha aqui, vou mudar só a vinheta, vai. Arena dos Esportes Entrevista. Arena dos Esportes Entrevista, hoje recebendo os atletas do Jaraguá Futsal. A gente tá aqui com o Pirulito, tá aqui com o Felipe. Diga lá, Henrique, qual a pergunta? Vamos lá, a primeira pergunta do seu Wilson é, né? Se o time tá completo pra esse jogo ali de sábado, se tem alguém no DM. É, não tá completo. Tem o Wilson do William, né? O restante, todo mundo para o jogo. E o Jonas volta a treinar na quarta-feira, já pra... Pra tá pro jogo, é a exposição. O Jonas que jogou aquela Copa Brasil, o Toféu Brasil, ele jogou, né? Fez gol, né? Ele jogou, né? Taça Brasil. Taça Brasil, né? Ele jogou, mas voltou a seguir. Tira o Wilson, aquele incômodo. Aí preferiram... É, até o final do ano tem coisa, cara. Aí outra pergunta, na verdade, é do Eusebio, né? Ele perguntou aqui a questão dos últimos cinco minutos, né? Não, foi o Silvio que perguntou a questão do... Não usar o goleiro linha, né? Nos últimos cinco minutos ali. Mas é porque o Jaraguá tem dois goleiros que sabem jogar com os pés, né? Tem o Thiago e o João Neto, dois goleiros que jogam com o pé. Então, por isso que ele acaba optando por não colocar o goleiro linha, né? Mas precisar ali domingo... O Neto também faz essa função aí, sábado, né? Isso, o Neto também faz a função de goleiro linha e, geralmente, a gente usa o Thiago, né? E mesmo com o menos, nós quase que, bicho, entornou o caldo dos caras, né? É, faltava 40 segundos, né? Quando a gente... Com um a menos, né? Aí, ah, ficou muito pouco tempo, mas mesmo assim, teve duas bolas que a gente teve de frente, acabou chutando pra fora, que acabou perdendo a chance de empatar o jogo. Ah, mas não tem a dúvida de que vai ser um grande jogo. Então, quem desfalca é só o Willian e o retorno também do Jonas. Manda, Manu. Na realidade, eu quero fazer uma pergunta pra ambos, né? Desse... dos anos de futsal. Não quer dizer só... pode ser de Jaraguá ou fora. Qual foi o jogo mais importante, assim... mais importante não, que marcou a vida de vocês? Eu tenho... pode ser dois? Pode. Pode ser dois. Eu tenho um que foi em 2013, com a equipe de Concórdia, onde a gente chegou na final da Liga Nacional, né? Uma equipe sem expressão... Companha esse jogo. Uma equipe sem expressão nenhuma. Um ano antes, a gente tinha sido o último colocado da Liga Nacional. E ali em 2013, a gente chegou na final da Liga, e deu um salto legal na carreira de todo mundo que estava naquele time. E o segundo mais especial foi com a seleção brasileira no Mané Garricha. Que montaram uma quadra no meio do campo. É, em Brasília. Aí tinha 65 mil pessoas. Caramba! Foi algo, assim, surreal, incrível, uma experiência fantástica. Olhar aquilo, né? Cara... Nossa, estão aqui pra ver a gente. Você fica imaginando que o pessoal do campo acompanha e vê sempre todo dia aquilo ali, cara. Toda semana é algo... Cara, muita gente, muita gente. Um barulho, assim, tremendo. Então foi muito incrível mesmo. Caramba, olha só. E exigiu uma estratégia diferente, que foi um dia de sol, né? Sim, foi um dia de sol... Era 7 de setembro, calor lá em Brasília. É lá, é seco essa época lá, né? E, cara, a quadra era de madeira, quente, quente. Chegava a dar uma queimadinha nos pés. Aí o pessoal arrumou um balde ali. O pessoal botava o tênis dentro do gelo ali pra dar uma esfriada na sola do pé do tênis. Porque senão o cara não aguentava, não. O cara queimava mesmo. Caramba. E Pirulito? É, o mesmo tempo de eu pensar aqui, né? Foi a vitória sobre o Jeff, né? Eu consegui... Então, eu consegui voltar alguns... Eu não tenho muitos, mas alguns títulos, assim. Mas tem... Pela minha história, assim... Todo mundo tem uma história, às vezes, de dificuldade ou de... Sucesso, superação. Pra mim foi realmente o jogo contra o Joinville, afinal... O que representou pra mim e pra minha família, até a minha família lá... Minha esposa e minha filha... Minha esposa estavam na torcida do Jaraguá. O meus pais estavam na torcida... Eu comprei o ingresso ao Joinville devido a minha mãe ter artrose. Pra não subir. Eles ficaram sem roupa do Jaraguá e ficaram ali. Até deu problema, porque me conhecem e xingaram. E meu pai acabou ficando nervoso e falou pra não xingar. E teve que sair antes lá, assim. Devido ao nervosismo dele, assim. Mas a importância que foi pra mim e do jeito que foi a história do ano. Porque eu tinha passado um 2020... A equipe, né? Passou um 2020 muito difícil. E o 2021 também, com resultados que não foram bons. Não a classificação da liga. E terminar o ano daquele jeito, com um grupo muito unido. Até eu não iria ficar pra esse ano, pra 2022. E a gente já tinha feito amigos secretos. Despedidas... Mas bem legal, assim, sabe? Pra tu ver como o ambiente do grupo era bom. Mesmo fazendo despedidas, a gente tava indo jogar uma semifinal. Em casa. Foi jogar em Joaçaba. Acabou empatando. E depois ganhou a classificação em casa. E acabou revertendo tudo... Tudo... Os planos. Eu fiquei. E daí, pra mim, esse título foi muito importante. Na questão de carreira. Porque eu... Como eu falei, sou natural de Joinville. Eu fiz a base lá. E eu acompanhei muitos clássicos, assim. Eu ia secar a quadra pra acompanhar os clássicos. Jaraguá e Malve. Malve e Crona, né? E Jack, né? Jack e Crona. E era... Era o tempo do... Jogava no Ivan Rodrigues em Subdecedor. Era aquela... Eu ia lá só pra secar e pra ver aquilo ali. Eu vi o Falcão, o Xande, o Márcio aí. Lenício. Meu, eu vi esses craques jogando aí. E eu treinava no Jack, né? Mas eu... Felipe jogando, cara. Tá louco? Eu tinha essa vontade, sabe? Pô, eu sou tão velho assim, cara. Não, não. Depois eu joguei... É, aquele... 8, 7, 6. 8, 6, é. Eu não cheguei a jogar Sub-20, mas eu lembro que eu joguei um jogo com ele. Mas aí era numa outra equipe aí. E pra eu ver isso aí, eu tinha esse sonho. Eu quero jogar jogos assim, esse... Quero sentir isso aí, né? Nesse time, sabe? Naquela época, mesmo jogando no Joinville, a gente... Pô, era a Malve, né? A Malve até 2010 não bastou, né? Então eu tinha esse sonho. Pô, será que um dia eu poderia jogar lá com eles? Eu acreditava que a Malve ia ser eterna, assim, né? E pra mim é eterno, porque olha a história que criou. Olha o ambiente que é a arena, né? Então pra mim foi esse jogo aí. Especial, especial mesmo, de coração. Essa final aí. Eu acho que... Um placar elástico desse jeito, né? Então é eles que corram atrás aí. Foi construído nos dois jogos, né? Eles que corram atrás, vê se conseguem reverter isso aí. Esquece. Boa. Ô, Joey. Tá gritando, né? Tu questionou a carreira do Felipe ali. O Pirulito se apresentou. Também se apresentaram, Felipe. Tua carreira, dona de cruceria, teu nome completo. Meu nome é Felipe dos Santos. Tenho 35 anos. Sou de Ibirama. E eu vim... Minha base foi feita em Jaraguá do Sul. Cheguei aqui em 2003. Ano que vem faz 20 anos. É isso. E então se... Muita coisa que eu passei pela minha carreira, aquilo que foi construído ao longo dos anos aí, foi por causa do Jaraguá Futsal, o seu Renato, o Ferretti... Jogou com aquela geração do Charuto, o Paradis? Não, eles são mais novos que eu. Mais novos? Com o Fernando, daí o Xande já estava aqui, Chico, o próprio Falcão, Franklin. Cara, eu peguei... Esses caras ali que... São de outro planeta, né? Outro nível, né, cara? Então... Campeões mundiais, melhor do mundo. Então... Tudo aquilo que eu tenho de conhecimento foi adquirido muito com esse especial, com esse... Com essa turma, né? E... E a minha esposa é de Jaraguá do Sul, meu filho nasceu em Jaraguá do Sul, então... Estou em casa, né? Estou... Tem tudo para eu iniciar em Jaraguá e encerrar a carreira em Jaraguá, né? E aceitou esse desafio, né? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. E aceitou esse desafio. E vamos, e vamos, e vamos. E vamos que vamos. E tomara que por mais... Por mais alguns anos ali... Para a gente colocar o Jaraguá nos trilhos de vitórias e títulos, né, cara? Importante. Não, já é um grande passo, né? Diga, Manu. Não, é que eles estavam falando que antigamente assistiam... E como é que é para vocês agora ver as crianças assistindo vocês? É, legal. É o final... O final de jogo está lá o autógrafozinho, a fotinho... Como é que é para vocês? É que às vezes a gente não dá dimensão do que é, né? Porque talvez a gente não é tão reconhecido, tão renomeado como os outros jogadores, mas no fim das contas tu sabe que tem aquela criança que gosta de você, que quer uma foto, um autógrafo, e às vezes tu não se dá conta que realmente está acontecendo contigo. E é prazeroso, né? É muito gostoso. Ainda mais quando tu vê a arena sempre lotada, acabam os jogos, pô, o pessoal está invadindo mesmo a quadra para bater uma foto, para cumprimentar, então é muito gratificante. Poxa, é muito bom. Como ele falou, né? A gente às vezes não tem dimensão disso tudo e até dá um salve para o Xande, que o Xande me ajudou muito nisso. Ele fala que a gente, as outras pessoas estão, as crianças e as pessoas estão nos assistindo, então a gente tem muito cuidado, né? Com algumas coisas, com as atitudes, assim. Às vezes eu estou ali com os negros da flor da pele, querendo pegar o juiz, brinco, assim, é natural, sabe? E esse ano ele me ajudou muito nisso e vem falando e eu vou tendo esse cuidado e realmente é muito bom, acaba o jogo, ter as crianças vindo ali. E o Felipe falou, é demais, eu venho aqui trazer minha filha no colégio também, tiro foto com as crianças, eles vêm e falam, ah, o jogo, ah, o pirulito, não sei o quê, é muito bom, muito bom mesmo. Que legal. É demais, para mim é muito gratificante. E isso é muito bacana, cara, porque o que vocês fazem dentro da quadra realmente faz com que as crianças se esperem em vocês e até os adultos queiram dar abraço nos jogadores, né? É isso aí. O mais legal é isso aí mesmo. Principalmente quando é de outro time. O abraço é mais gostoso. Depois nós vamos falar do Sananduva, você pegou a lança. Eu peguei a lança na hora. Que legal. Aí eu reforcei a lança. É, eu vou só voltar, porque a criançada tem tudo isso, mas os adultos também é que vê aquele brilho no olho, vê todo esse trabalho que vocês estão fazendo, esse esforço, essa correria, aquele carrinho, aquela comemoração com a torcida que faz, reverte a gente para a situação no período de Malve. É, verdade. Exatamente. Exatamente. Tu vê que na cidade o povo de Jaraguá, ele gosta do futsal. Ele é apaixonado por esse esporte. Ou se não era, ficou por causa da Malve, né? Antigamente. Então, tu trazia isso para eles de novo, esse espírito de vitória. Esse orgulho, né? É, esse orgulho do time da cidade. Então, cara, isso é muito legal. Para a gente também é muito bom, né? Para o atleta, para a torcida e que a gente continue nessa batida aí para dar alegria para o torcedor. Ah, não tenha dúvida, né? Que vai ser uma grande festa e já já a gente volta porque eu quero saber do abraço. É neste sábado que rola no Parque Municipal de Eventos a 18ª Stamptish de Jaraguá, o maior encontro de amigos de Santa Catarina. Os portões do parque serão abertos às 10 da manhã, não dá para perder. A Stamptish de Jaraguá é neste sábado. Realização Moa Gonçalves e Mob Eventos. Ingressos antecipados no fone 98408-2900 ou no local no dia do evento. Stamptish de Jaraguá é neste sábado. Deputados Estaduais, Federação Brasil da Esperança. Mulher de lutas, feminista, professora, defendo uma educação e saúde pública de qualidade e a inclusão social. Sou a candidata do Lula. Vote deputada estadual, Cleo Comunelo, 13133. Vote para deputada estadual, professora Vanessa da Rosa, número 13212. Escolha as deputadas e deputados da Frente Democrática. É Lula, é Fécio, é Fécio. Fé Brasil, PT, PCdoB, PV. Empresa Negaril contrata facções para costurar peças completas de moda feminina adulta do básico ao elaborado. Entregamos, coletamos e damos os fios. Interessados, entrar em contato pelo telefone 3386-1211 ou WhatsApp 99927-5237. Falar com o Ângelo. Empresa Negaril contrata facções. Olá, amigo ouvinte, eu sou o Padre Ezequiel Dal Pozo e estou aqui todas as manhãs na Rádio Jaraguá com o momento Despertai para o Amor. Às 8 da manhã eu espero você para o momento de paz, de reflexão, de bênção e de vida. Rádio Jaraguá, essa é a minha rádio. Sou o Vilmar Carelli, 15515. Minhas principais bandeiras são saúde, agricultura e infraestrutura. Por um meio oeste mais forte, vote 15515. Vou fomentar o desenvolvimento do nosso Estado pela educação, tecnologia e inovação. Vote Marcelo Fetti, 15555. Tenho experiência de vida pública para defender os interesses dos catarinenses. Tenho coragem e determinação. Peço seu voto, Micheline 15815. Rádio Jaraguá. Conheça o mundo mágico que une fauna, flora e diversão. Parque Terra Atlântica, localizado na Praia do Tapicho, em Penha. Vem curtir, vem brincar. No Micoplay, um enorme playground com escurregador de 10 metros. Tem a chuva mágica, uma deliciosa aventura para se refrescar. A misteriosa caverna da Ilha Feia, na Florestinha. São muitas atividades divertidas. Ah, e na mineração, você poderá encontrar pedrinhas preciosas. O destino certo para ser feliz. Parque Terra Atlântica, em Penha. Vem com os candidatos do PDT. Olá, meu povo catarinense. Sou a Dilson de Souza, popular a Dilson da Saúde. Quero ser o seu deputado federal para trabalhar por você. O meu número é 1234. Um, dois, três, quatro. Muito fácil. Vamos se encontrar nas urnas? Olá, meu nome é Solange, mais conhecida em navegantes como Juliga. Estou vindo à deputada federal. Meu número é 1242, defendendo a bandeira da saúde. Para você que gosta de estar sempre bem informado, a Rádio Jaraguá conta com grupos de WhatsApp, onde a informação nunca para. Pelo aplicativo, você tem acesso às notícias mais importantes a qualquer momento. Quer participar? Envie mensagem para o nosso número 984-650230. E a gente adiciona você. Rádio Jaraguá. Arenda dos Esportes. O assunto é... O assunto é basquete. Estadual de Basquete Master 2022. Basquete Master Jaraguá. Foi a primeira fase, né, Joey? Foi destaque, hein, Henrique? Primeira fase. Foi aqui no Arthur Miller, final de semana, masculino e feminino, né? E os dois mandaram bem, hein? O time masculino foi comandado pelo Nicolás, que é fundador da JAB, né? O grego, Nicolás Fosculos, e feminino pela Virlay Kusk, que não jogou nada quando era jogador de basquete. Nada. Só não jogou Liga Nacional, jogou... Jogava muita bola. Virlay jogava muito. Eu ia falar, cara. Ah, jogou. Baita jogadora. Aí veio esse Rádio Carin Jaraguá depois, né? Casada com o Cris hoje ali. Tem o orgulho de ter ela aí no... Ah, esposa do Cris? É, esposa do Cris. Ah. Jogava... Era jogador de liga mesmo, era jogador de primeiro nível. Caramba, vixe. Ó, e é 45 mais, e feminino 35 mais. Sensacional. O masculino eu podia jogar, né? 45 mais... Não é subiódico. É, a minha é um pouquinho acima. Aliás, amanhã começa o campeonato subiódico do Beira Rio também. O campeonato 45 mais do Beira Rio começa amanhã. Estarei lá... Também conhecido como 45 plus. Eu estarei lá no primeiro jogo esquentando o banco, mas eu estarei lá. Mas é basquete? Ah, é futebol de... Ah, tá bom. Futebol suíço. Não, mas ó, mas você tem personal, cara. Personal coach soccer, né? Tá, vamos para o basquete que eu acho que é melhor. Ó, o basquete, a fase final está programada para acontecer em Floripa, 14, 15 e 16 de outubro. Isso no... No masculino. No feminino, o primeiro lugar da classificação. Itajaí, 9, 10 e 11 de outubro, né? Não é setembro, não. É, já para ir em outubro, aham? É, de outubro. Errinho de digitação, mas não compromete nada a notícia. Tá valendo, tá valendo. E... Gente, vamos aqui, ó. Ó quem tá mandando um salve pra nós aqui. Vou até mudar a trilha agora. Vamos mudar a trilha. Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Entrevista. A gente tá com o Pirulito, tá com o Felipe. Aqui, ó, Augustinho Ferrari. Mandando aqui... Ah, o microfone tá abaixo, né, Augustinho? Mas tá nos acompanhando, hein? Conhece a figura, hein, Felipe? Conheço, conheço. Trabalhei com ele um pouquinho na época também. Eu contra, né? No tempo da base, ele é o Lesk. Sub-17. Fiz uma final contra Jaraguá. No tempo de Jack Crona. Eu vou colocar que o Augustinho Ferrari, ele é o silinho do futsal. No Brasil, cara. Que... Ousado, mas eu concordo. Porque o silinho foi o maior... Descobridor de talentos, né? Descobridor de talentos, sim. É, o cara que... Ele sabia fazer a transição, né? Augustinho, se o Reinaldo se ganhasse por cada... Por cada jogador que saiu do... Da base deles aqui, ó. Caramba, tem atleta aí que tá jogando liga aqui, ó. Os meninos tão jogando liga. Tem gente que tá fora do estádio. Tem gente que tá fora do país, né? Sério, eu tava fazendo um... Uma caneteada, né? Pra lembrar de todo o pessoal da época do... Lá, do Chimbinha, do Gava, do Jamur, da galera lá da Santigona mesmo. Chimbinha, achei que você ia falar da Joelma. Ah, sim. Calipsão! Não, mas assim, ó. A maioria tá fora do país, tá jogando liga. E é tudo cria do Agostinho e do Renato. É isso aí, não é isso aí. Caramba. Eu vou pedir... Ô, Manu. Eu? Precisa subir uma turminha que tá aqui embaixo. Por favor. Aqui na porta. O problema do Renato é aguentar as piadas dele. O Renato vai contar a piada. O Renato tem uma história boa, hein? E as frases de efeito, né? A sua presença preenche uma grande lacuna. Se eles deixarem, a gente ganha o jogo. Renato, essas frases de efeito, né? Muito, muito, muito. Esse Renato... É, e ao mesmo tempo, né? Vamos falar agora dessa história. Eu assisti o jogo. É, do abraço. Tinha uma empresa aqui antigamente que era gostosa como um abraço, né? É, a Nicole e o Jair estão aqui juntos também. Mas o que é um ponto que daí a câmera não mostrou o que aconteceu. E eu imaginei, falei, tá, o Felipe não ia estar discutindo por nada. Alguma coisa aconteceu. Eu imaginei que quando você foi receber a bola, é aquela situação. Sabe quando a gente tá jogando e fala, ah, é minha, deixa pra mim. Aí você pega e deixa, achando que é o cara e é o adversário, né? Que daí seria uma questão ética. Foi, não com sentido. Mas não foi isso que aconteceu, não, né? Não, não, não. E não pagou nem o jantar antes. Me abraçou e não... Não pagou nem o jantar. Cara, foi a primeira vez que eu passei por essa situação. Era no final do jogo, acho que até quando a gente tava com um a mais, né? Os 40 segundos. E a gente tava com pressa pra ir pro ataque, pra não perder tempo, né? E eu olhando pra nossa trave, pro campo de defesa e correndo dentro da quadra. Quando eu vejo o tal Sananduva me agarrando pra eu não... Pra não continuar, dentro da quadra, pra não continuar da corrida, né? A cara dele depois. Não, eu não vi, eu não vi que eu tava dentro da quadra. Eu não te vi, eu falei, ah, Sananduva, para, cara. Tô mil anos de bola, cara. Só que naquela hora eu fiquei... Ainda bem que eu não tive essa atitude depois, porque eu achei que me deu uma revolta muito grande, porque podia pegar a bola, podia ir pro ataque, e aí parou o jogo, esfriou o jogo e tal. Esfriou, a equipe já se postou. E, cara, por um segundo assim que eu não revido, cara, que eu não empurro, que eu não... Esse é o ponto que eu ia ser prejudicado seria eu, entendeu? Eu ia ser expulso com certeza. Lá em Joaçapa, do jeito que tava a arbitragem, eu ia ser expulso com certeza. Os árbitros eram de onde? Rio Grande do Sul? Eu não sei, eu nunca tive... Não era catarinense. Não, não, eu acho que era o 2 do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Mas vou dizer assim, ó, das arbitragens que a gente teve na liga, foi uma das menos ruins que a gente teve na liga. Teve os erros dele ali, mas a gente pegou o árbitro muito pior durante a liga ali. Teve jogos bem mais complicados. Teve piores, mas... Ah, tá ruim, hein? O negócio não tá legal, não. Não, teve umas coisas, umas bolas invertidas lá que ele deu. É, que acaba tirando o cara do sério, o que não pode acontecer, na verdade, né? A gente tá preparado pra esse tipo de coisa. Mas é que vai minando a cabeça do cara, né? E o cara vai saindo do jogo. Aquele lance mesmo, na expulsão do Willian. Foi falta no Willian, né? Ele caiu, segurou... Ele foi infeliz em ter segurado a bola, mas que foi falta nele, foi falta. Se ele não segura a bola com a mão, talvez ele até desse a falta, mas aí ele achou que o Willian tava... Atrasando o jogo, retardo. Eu penso que se o cara não dá a falta do Willian, o cara ia roubar a bola de cara a cara com o Thiago. Talvez seria gol, né? Foi isso que o Willian segurou, né? Mas que foi falta nele. Pra ter como... Até o Willian não é que ele fez certo, fez errado, mas ele... Ele tomou a primeira falta, ele segurou. Ele tomou a segunda, ele segurou. O cara fez a terceira carga nele. Aí, porra... Ele trocou uma chance de gol por um cartão, na verdade, né? Só que como ele já tinha um amarelo, ele acabou levando o segundo e ficou fora. Mas, gente, apesar dos pesares, né? A gente convoca mais uma vez o torcedor. Os ingressos já estão sendo vendidos aí nos locais de costume. Essa é boa. O mais importante é... Não é que o pessoal já sabe. Já sabe. Ou na Arena, ou nos postos mínimos, lá no Espeto. Na Esporte Mais. Na Esporte Mais com o Márcio. É. E até avisar o Márcio... A Márcio não avisar o Sanandu. Sananduva, que a camisa do Felipe tem na Esporte Mais. Acho que a gente podia fazer um momento lá, te entregar a coisa pra ele, né? Ia ser bem legal, né? Autografada e tal. Assim como o Ari também tem uma camisa com o pé nas costas e tal. É verdade. Por que não fazer a... A pução da Anduva? Eu pego, eu levo um buquê de flores. Aham. E daí a gente faz um momento... Um momento legal, um romântico. Isso, um momento romântico. Pode ser. Não, mas é tudo... E o que foi comentado, né? Vocês são atletas de rendimento. Então, é... Vão em busca do resultado. Então, é... O sangue ferve mais, mas tem que ter esse momento mesmo de falar... Opa, precisa. Pera aí que uma explosão naquele momento facilitaria o caminho pra eles. Sim, sim, com certeza. Não que ia falar... Ah, tudo bem. Vocês... O jogo lá foi 3x2 pra eles. 3x2. Que não reflete que foi a partida. Mas se vem de lá com 5x2, 4x2... Aí você já começa assim... Um momento psicológico é outro, né? Tá, é. Psicológico, já fala... Putz, abrir dois gols. Eu acho que o que o Felipe teve foi essa tranquilidade. Pelos anos de futsal do Paulinho, eu acho que ele deveria ter tido. Sabe? Pra mim, é ética ali. Ele viu. A gente sabe que ele viu. Ele segurou. Eu acho que... Não vale tudo também. Até certo ponto, tu se entregar, tu fazer muita coisa pra buscar a vitória. Mas ali, acho que ele passou dos limites. Ajeitado com o time off, né, Joey? Foi mais ansiedade que ele joga muito com o time, né? Ô, Joey, deixa eu colocar uma situação também, né? Malandragem, né? Malandragem. Passou pra mim, passou por malandragem. A gente tá falando, né? A gente tá no ar, a questão que o Joa Saba pode ser um dos últimos anos da equipe também, né? Porque a vaga deles que eles usam na Liga da Jaclane Sports, ela fechou com São Lourenço, essa vaga. Já avisou, né? Já, já avisou com a vaga de São Lourenço. Essa vaga, então, o Joa Saba tá tentando comprar a vaga deles na Liga, 700 mil reais, estão tentando comprar. Ou seja, se não comprar, se não conseguir comprovar financeiramente que tem estrutura, tem como manter a equipe, essa equipe de Joa Saba pode ficar restrita só ao cenário catarinense. Então, eles também estão sob pressão. Uma classificação na Liga, um título na Liga pra eles é muito importante. Verdade. Então, acho que isso tudo pesa nessa hora ali pra trazer mais importância ainda pro jogo, né? Também, mas isso é problema deles, cara. Concordo contigo, mas justifica em parte a atitude injustificável, vamos dizer assim, né? Sim, sim, mas vamos pro jogo, cara. Agora nós vamos ter o jogo aqui no sábado. O jogo começa às oito e meia, gente, mas nós temos que tá lá cedo, tá? Pra já começar a fazer barulho, feio, feio. Ali o Kelvin até colocou na... Fugiu do auspício! Não. Tem que respeitar! Não, não é essa, pirulito. Esse já cantou antes. Mas como é que fala? Fugiu do auspício? Tem que respeitar? Pirula doida, jaraguá. Ah, moleque! Feita a música pro pirulito, cara. Pra tu ver, e eu não tenho uma musiquinha dessa aqui em que estamos vendo e tal, estamos aí. Mas tu jogou onde? Eu... Oh, meu filho! Fugiu do auspício! Não, não, aí não. Aí o meu marido manda... Manu, buzato, é jaraguá. Aí, ó. É, ó! Mas meu marido me manda levar pro auspício mesmo. Ele fala assim, ó, leva. Tá, mas não vamos perder o seu raciocínio. O Kelvin? Esse não, acabou. O Kelvin? Aqui já foi. Manda, Kelvin. Tá, então. O Kelvin falou assim, ó, que eles esperam entrega até o final porque a torcida vai estar toda lá apoiando. E eu falei, e tamo lá mesmo. Isso aí, gente. Vai ter, vai ter. Até mais do que entrega. Até mais do que entrega. Sai, Nanduba! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Não, grande treinador. É um grande... A torcida também, vão ser... Vocês serão, serão muito bem recebidos aqui em Jaraguá. Fiquem tranquilos, tá? Muito. Fiquem tranquilos. Agora, dentro da quadra, aí é com os moleques. Aí é com eles. E eu vou dizer, hein? Vou dizer. O bagulho vai ser doido. Ficou no Felipe ali, ó. Prepara pra sair da arena meia-noite e meia. Ah, se prepara, gente. Não tem a pressa de ir embora, não. Não tem a pressa de ir embora, não. Não teve o jogo ali da menina que deu duas horas? Já vai... Olha, já traz tudo, gente. Se sair menos de duas horas e meia... Não tem. Não porque vocês estão aqui. Nós vamos ganhar no tempo normal e na prorrogação, tá? Se Deus quiser. É isso aí. Bom, por que que não... Ah, eu gostei, Elial. O Ezebio perguntou, vai no futsal já. É... O futsal. Posso... Ah, VAR, o futsal. Ontem, até, no jogo da Soeva e Cascavel, se não me engano, o comentário do pessoal da transmissão foi comentado que teria na semifinal e na final da liga parece que vai ter o VAR. Foi o comentário dos dois. Aí troca por tempo, provavelmente, né? Se ganhar o desafio, continua com o tempo. Se perder o desafio, provavelmente perde o tempo. Igual no vôlei. Ah, eu não sei como é que vai ser feito daí. No Mundial foi... Tinha um desafio. É, no Mundial tinha um desafio por tempo. Por tempo, né? Isso, é. Legal. Já o Guai já sabe, o desafio vai ser pouco. Não sei o que aconteceu lá. Eles comentaram que no futsal gaúcho eles já estão utilizando em alguns jogos do campeonato deles. Isso, teve. Teve um torneio no início do ano que teve o VAR também, é. Teve alguma coisa nesse sentido aí. Tomara que tivesse, né? Tomara. É uma evolução natural do esporte, né? Eu queria... Não, era isso mesmo que eu ia perguntar. Se não seria vantajoso por causa dessas situações que acontecem, que nem o do abraço, o apertado, o aperto de mão. Sim, sim. Entendeu? Eu lembrei da musiquinha da escola, um abraço, apertado, um aperto de mão. Ele ia pedir o desafio ali na foto do... Do Willian também. Do Willian, é. Eu trocaria ali já, sabe? Sim, muito, muito. Ficaria mais... Tiraria até o peso da arbitragem, tiraria um pouco dessa responsabilidade de todo aquele sendo quando toma uma decisão, ficaria mais limpo, mais claro, mais nítido, né? Não ia mudar muita coisa no xingar, né? Porque a gente xinga. Eu vou comentar o seguinte, cara. Já que a minha sorte tá me ligando agora. Andar pra... Apareceu na live falando dela. É. Mas é... Onde é que nós estávamos isso? Eu estava pra ter minha ligação da tua sogra, mas... Não, antes, antes, antes. Antes. Volta, volta. A gente tá falando da questão do VAR, da arbitragem, do peso. Legal que vem o VAR, mas não pode ser Várzia. Ah, não, agora é VAR. Agora é VAR. Não, Fih, tem que ter uma... Organizada. O Pirulito comentou, como foi no Mundial. Pera aí. Ah, você pediu e não foi, amigo? Você vai ter uma sensação. Perdeu. Ah, mas eu queria o tempo. Acabou. É isso que eu digo, tem que perder tempo. O vôlei é em tempo, né? Um pedido de tempo você perde, ou se você ganhar o desafio, você mantém o pedido de tempo. Eu acho que é mais justo. Eu tô mandando até corações pra vocês. Ué, jaraguá! É a tua sogra. Ué, jaraguá! Não é a dona Lídia, não. Não, não é a dona Lídia, não. Mas o Felipe Pirulito, faça o convite pra que os torcedores estejam presentes no sábado e a importância deles estarem lá nesse jogo. Tá mais do que feito já o convite, né? Sabadão, 20h30, na Arena Jaraguá. Que todos possam comparecer, torcer, vibrar com a gente. Pode ter certeza que dedicação desde de Juá Saba não faltou, como também não vai faltar no sábado. Será que o Xande tem alguém da diretoria ouvindo a gente? Ah, tem. Vem uma ideia agora de convidar o torcedor pra comparecer num treino aí um dia antes do jogo. Opa! Na sexta-feira, na quinta. Não sei. Vamos levantar isso aí, hein? Sei lá, tô dando uma... Vem agora de imediato eu tenho uma ideia. Quinta é legal, hein? Quinta é a noite? É. Eu nem sei a programação do nosso time. Eu tenho que ver a programação do time. Manda pra mim. Vamos jogar isso aí. É, vamos embora. Daqui a pouco a gente faz um barulho... Vamos lá, gente? Manu. Eu vou, eu toco. Vamos, vamos, vamos conclamar a galera. Ó, não sei nem se podia, se pode, mas você... Pode, pode ser decidido aqui. Vocês se virem aí, gente. Alô, nós amo tudo. Nós vamos preparar pra vocês a questão do... De ir no treino lá, incentivar os nossos atletas. E daí, no sábado, no treino da outra equipe, a gente vai pôr as bandeiras. Não, eu vou de branca de neve daí. Isso. Assim, ó, lá no dia das... Botando bandeira. É! Não, mentira, não vou fazer isso. Pirula doido. Pirula doido. Mas é isso aí, como a gente já comentou toda a live, e como o Felipe falou, o torcedor tá mais convidado. E vem aqui, você vai fazer muita diferença. Vem, vem apoiar a Locomotiva Amarela aí, como vem apoiando toda essa primeira fase da liga aí, durante o ano. Faz a diferença. Torcedor, você faz a diferença. Pode ter certeza. Em alguns jogos, como a gente falou ali no Joinville, acreditando até o final, acredita, a gente vai se doar e vai se entregar. E com a força de vocês, pode ter certeza que fica mais fácil. Ó, e lembrando, gente, tem que incentivar, e assim, não é um jogo que é o primeiro tempo só, não. É o primeiro, é o segundo, é o primeiro tempo da prorrogação. É o segundo tempo da prorrogação. Sim. Então, incentiva. É isso, né? Agora pode falar. Ei, ei, ei. Vai jogar lá. Se tiver que ir pra pênalti, nós vamos pra pênalti. Se tiver que ir... Olha, nós estamos lá, gente. Mas essa ideia do Felipe aí foi boa. Bem lembrado, Manu. Não vai pra pênalti. A turma deve estar falando assim, a turma deve estar falando, ah, mas aí ganhou no tempo normal, o Joaçaba joga pelo empate. Não. Não. O Jaraguá tem a vantagem de jogar pelo empate na prorrogação, vencendo o jogo no tempo normal, porque fez uma melhor campanha. Exatamente. Isso aí. Boa, foi a sexta melhor campanha. Você acha que nós vamos parar por aqui, gente? Lógico que não. Não vai, não vai. Não vai, não. Vamos pra cima. Valeu junto. Pirulito, obrigado pela presença. Felipe, brigadão, irmão. Brigadaço. Obrigado. Vocês é uma boa noite. Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigado. Quando precisar, disposição. Brigadão. Até quinta no treino aberto e até sábado no jogo. É pra cima, é nóis. Cara, acho que fiz um tumulto aí. Nada. Valeu, Vini. Passa na saída e pega os prêmios do teu filho lá, tudo que ele ganha na roleta ali. O meu filho aí, viu? Que que é isso, cara? Parceiraço aqui o Vini, vai tá lá, hein? Vai tá lá, sabadão. Vamos que vamos. Oito e dez. Valeu. Arena dos Esportes. Atenção. Você sabia que Jorginho quer pedagiar as estradas de Santa Catarina? Ouça o que ele diz. Nós precisamos terminar todas as obras de infraestrutura, essas estradas, pra depois que melhorar elas todas, tem que pedagiar. Ouça novamente. Nós precisamos terminar todas as obras de infraestrutura, essas estradas, pra depois que melhorar elas todas, tem que pedagiar. É isso que você quer pra Santa Catarina? Coligação Santa Catarina em primeiro lugar, Republicanos MDB, Podemos, PSC, Avante, DC. Procurando ofertas, querendo economia, procure a Bandeira Azul e economize todo dia. Isso baixo pra valer, Rancho Bom é pra você, Bandeira Azul tu vai achar, ofertas pra economizar. Não fique no preju, vai de Bandeira Azul. Aqui é número um, vai que tem Bandeira Azul. Preste muita atenção, se liga na Bandeira Azul. É no Rancho Bom, tudo de bom para o seu dia. Dário Senador. Pra pegar um simples empréstimo, quem é casado precisa da assinatura da esposa e do esposo. A compra e o registro de uma arma precisa ser assim também. Proposta de Dário. Como senador, vou criar o registro familiar de arma, para exigir a concordância da esposa ou esposo, na compra e registro de qualquer arma de fogo. Tudo em cartório e sem custo. Quero dar mais segurança para as famílias e para as mulheres. Podem contar comigo. Dário 400. Brasil, PT, PCdoB, PSV, Solidariedade. Frigorífico Tomelin e Teu Solar, Energia do Sol apresentam Feijoada dos Amigos. Sábado, dia 1º, a partir das 11 horas, no Estádio João Marcato Juventus. Música ao vivo com Wesley e Iago. E Grupo PDN. Haverá arrecadação de brinquedos para o Grupo Sol. Ingressos no site ticnicenter.com.br. Apoio LB Lages, JM Vidraçaria, SLM Meidonça, Barão Barbearia, Ana Maria Andrioli Corretora e Alho Nobre. Sábado, dia 1º, no Juventus. Feijoada dos Amigos. Simone Sim. Pense bem, como que é morar numa casa onde todo mundo não se entende, onde há briga constante? É isso que está acontecendo no Brasil. Hoje, pai não fala com filho, irmão briga com irmão por conta de política. O Brasil precisa sair desse pesadelo. É preciso ter coragem, é preciso ter ética, é preciso ter amor. Nós precisamos pacificar o Brasil, para que o Brasil volte a crescer. É a Simone, presidente do Brasil. Simone Debit, é 15. O mandato de um senador é de 8 anos. É por isso que é necessário o primeiro e o segundo suplente. Meu primeiro suplente? Bruno Bortoluzzi, produtor rural, ex-prefeito de Xancherê. E a minha segunda suplente? Ruth Rossi, uma das fundadoras do Grupo de Apoio ao Bolsonaro em 2016. Senador, o agronegócio deixa pra mim. Senador, e as pautas conservadoras deixa comigo. E o STF deixa comigo. Vote na melhor chapa de senador. Todos sem processos e com coragem. Coligação para servir Santa Catarina. PTB, PP, Federação, PSDB, Cidadania. Oi, aqui é a Ana Andrioli, corretora de imóveis. Você e sua família merecem conquistar o lar dos seus sonhos. Para desfrutar os melhores momentos da vida. Uma casa, um apartamento, um sítio ou até um terreno para construir. Me chama no atos que eu posso te ajudar. 9-9192-4020. Anota aí. 9-9192-4020. Se preferir, dá uma olhada nas novidades no meu Insta. Arroba Ana Andrioli, corretora. Um abraço e até a próxima. Está precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Está procurando trabalho? Quer vender ou comprar algo? Acesse o nosso portal da Jaraguá e faça bons negócios. Diário da Jaraguá.com.br. São mais de 900 mil acessos por mês. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Atletismo. Atletismo. Campeonato Brasileiro Sub-23. Nós tivemos campeão na prova de salto em altura. 2,7 metros. E nós tivemos vice-campeão no salto com vara. Marca de 4,60 metros. Vamos ver aí o Andrés Krais. E também o Jimmy John Lopes. Vamos ver aí o Jimmy mandando o seu alô. Olá, eu sou o Jimmy Lopes. Campeão brasileiro de salto em altura. Primeiramente, gostaria de agradecer a APA. A SES de Jaraguá do Sul, a Monfort e a Liverpool. Pela estrutura que eles forneceram. A prova foi muito difícil. Porém, eu consegui me sobressair. E apesar de tudo, eu consegui ficar campeão brasileiro. E garantir a vaga do Sul-Americano. Que vai acontecer daqui a duas semanas em Cascavel, no Paraná. Maravilha. E também quem trouxe o vice-campeonato Sub-23 do salto com vara. Foi o Andrés Krais. Manda aí, Andrés. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Andrés Krais. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a equipe APA. A SES de Jaraguá do Sul, a Monfort e a Liverpool. Pela estrutura que eles deram. Pela oportunidade de participar mais uma vez do campeonato nacional. Eu fui vice-campeão na prova do salto com vara. Que garantiu a vaga do Sul-Americano. Que acontecerá em Cascavel daqui a duas semanas. Muito obrigado. Valeu, gente. Parabéns, APA. Parabéns aí aos nossos atletas. Jimmy, John Lopes, Andrés Krais. A CECEL, Secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Prefeitura de Jaraguá do Sul. Enfim, todos envolvidos em dar suporte para o atletismo estar brilhando. E na categoria Sub-23, imagina o que vem por aí. Imagina só o que vem por aí. E o Augustinho Ferrari, olha lá, já pegou a nossa chegada aqui. É, o Augustinho não perde tempo, né? Olha lá, olha lá, já viu o Colégio Evangelico de Jaraguá. Já brilhou o olho do Augustinho, né? Brilhou o olhinho aí, né? Tá certo. Mas Henrique, manda aí. Vamos lá, uma notícia rapidinho do vôleibol master, né? O vôleibol master vai ter um evento no final de semana em Rio do Sul. É o maior evento de vôleibol master do ano. Vai ter em torno de 65 equipes, são 10 categorias, masculino e feminino. De 30 a 55 anos, 110 jogos, enfim. É um baita de um torneio de vôleibol master. Então vai ser esse ano em Rio do Sul, 2022. E 2023, em Jaraguá do Sul, o torneio já tá certo. Vai ser aqui essa competição estadual do vôleibol master. A DV, CCL, tudo certinho, tudo alinhado. Um baita de evento que vai acontecer aqui, então, no ano que vem. Esse ano em Rio do Sul, ano que vem, em Jaraguá do Sul. Sensacional isso. Quem mandou? A Josi mandou, né? A Josi mandou. A Josi vai estar lá competindo, né? E eu queria mandar um abraço também, Joey. Quem mandou um abraço pra gente semana passada com relação ao aniversário, né? O Jorginho do Pouca. Então o Jorginho mandou um abraço pra gente. Também mandar um abraço pra ele aqui. Agora o Pouca dele mudou de lugar, né? Tá ali, junto com o Tobata. Então quando não é Tobata, é o Pouca do Jorginho, que é o Jaraguá Pouca agora. Então quem quiser jogar um Pouca ali, segunda-feira tem lá o torneio dele. Hoje tá rolando o torneio dele lá. Então ali onde é o Tobata, eles viram as mesas de lado. Ali viram mesa de Pouca no outro dia, né? Então ali o Tobata e o Pouca Jaraguá dividindo espaço ali. Então um abraço ali pro Jorginho. Obrigado por acompanhar o programa e tudo que tu falou semana passada aí pra mim, pro Joey e pra Manu. Muito bom, muito obrigado. Agradecemos aí a comemoração do nosso aniversário de um ano do Arena dos Esportes. Foi em agosto e a gente comemorou setembro. Ninguém precisa saber, né, Joey? E falar em comemorar hoje aniversário de uma grande figura, um grande amigo, um grande irmão, que é o Jean Zerbinho, o popular Zerba, tá de aniversário hoje, acompanhando aí o nosso Arena dos Esportes. Ele é jovem, né? Ele não pode jogar campeonato de Master do Beira Rio ainda porque ele é jovem. Apesar da aparência maltratada, ele é muito jovem ainda. Nossa, joga muito, cara. Parabéns! Joga sempre no meu time aí. Parabéns, parabéns. E quem tá mandando boa noite pro trio fantástico é o seu Wilson Marqua. Ô, seu Wilson. Valeu, obrigado. Obrigado. Você vai falar do Itacondô? Podemos falar do Itacondô, aproveitar esse bloco poliesportivo, né? Já tem troféu chegando aqui, cara. Teve jaraguaense no pódium de campeonato internacional de Itacondô. Então, as atletas Isabelle Maestre Dalla Pria e Luísa Neves Kampreger, elas foram junto com a professora Alessandra, né? Elas foram disputar um campeonato, então, Pan-Americano Series em São Paulo. E voltaram de lá, medalhadas. A Luísa Neves e a Isabela foram vice-campeãs, respectivamente, da categoria Cadete 59, que juvenil 59 quilos, tá? Então, o Jaraguá também, além do atletismo, trazendo medalhas de campeonato nacional, agora o Itacondô trazendo medalha de campeonato internacional esse final de semana. E o que é legal, que foi destacado ali pela Alessandra, foi que atletas olímpicos, né? Da seleção brasileira, de outros países, também estavam presentes nesse evento. É, pra tu ver o nível do evento, né? Então, é um campeonato Pan-Americano, né? E um baita do evento. E falar em evento de nível, final de semana eu estarei no evento de nível em São Paulo também. Manda, o que vai rolar lá? O campeonato brasileiro é Interclubes de Esgrima, vou estar lá fazendo a transmissão pelo canal do COBE, né? Então, vai ser um evento também com atletas olímpicos e tudo mais. Olha, tô estudando, Joey. Tô estudando pra fazer bonito lá no evento. A gente está muito orgulhoso de você, Henrique. Obrigado, obrigado, chefe. Obrigado. Eu não tenho dúvida que será sucesso e vai mandar informação pra nós também. Com certeza. Segunda-feira não estará aqui presencial. Isso, tá voltando na segunda-feira, né? Mas você vai mandar a entrevista lá com o campeão. Se tu tiver, falar que tem janta, eu consigo vir mais tarde daí. Mas se tu falar que não tem nada pra comer... Não, fala que não tem nada, a gente mostra a sua foto. Ah, a gente só manda pra feira. Então, tá bom. Tá certo. Tá parecendo o Pac-Man, cara. Ah, tá tudo bem. Não, mas segundo ele não estará, porque ele estará em São Paulo fazendo esse... Ah, sim. Não, é que eu ia repassar que a Olivia falou orgulho da tia no Instagram pra você. Ah, pra Nicole. Tá aqui já, o papai Jair também. Já já nós vamos falar de troféu, campeonato brasileiro. Já está enchendo a mãozinha, né? De quantos títulos já tem. Então, segura aí. Arena dos Esportes. Deputados Federais, Federação Brasil da Esperança. Sou Giovana Mondardo, vereadora mais jovem de Criciúma e defensora do SUS. Tenha coragem das mulheres da nossa terra. Dionita Garibaldi e Antonieta de Barros. Vamos juntos amar e mudar Santa Catarina. Conto com o seu voto. Sou Giovana Mondardo, 6565, candidata a deputada federal. Este ano não tem vez. Deputada federal, Liros 303. Escolha as deputadas e deputados da Frente Democrática. É Lula, é Cécio, é Cécio. É FI Brasil, PT, PCdoB, PV. Rádio Negócios. As melhores oportunidades da nossa região. Móveis Bricão. O melhor preço e qualidade da região. Com três lojas em Jaraguá. No Rau. Ervino Menegote, 1680. Xeneves, que próximo ao Pama. E na BR-280. Em frente ao Comprão. Watts, 99995-9267. Siga no Facebook. Móveis Bricão. Rádio Negócios. Azevedo Automóveis. Veículos de qualidade e procedência. Na BR-280 em Guaramirim. Watts, 3373-0806. Venha negociar com quem está há mais de 30 anos no ramo de automóveis. Vem pra Azevedo. Vem que dá negócio. Você ouviu na Rádio Jaraguá. Rádio Negócios. As melhores oportunidades da nossa região. Olá, gente boa. Apresento pra vocês os candidatos do PTB. Advogado João Padilha, 1414. Nilton Mendes, 1441. Rui Godinho, 1400. Tiago Bomediano, 1407. Vote nos candidatos a deputado federal do PTB. Esses são os candidatos do PTB, que defendem Deus, Pátria, Família e Liberdade. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. A vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Décio, e as suas propostas? Como governador, vou transformar o salário mínimo catarinense no maior de todo o Brasil. Uma economia forte começa com a garantia de um salário justo para todos. E o que mais? Eu vou zerar o imposto estadual dos alimentos da cesta básica e incluir a carne. Com a cesta da cidadania, os catarinenses vão ter mais dinheiro no bolso e mais comida na mesa. Vote 10. Vote 13. É 13! Vote nas candidatas e candidatos que defendem que a diferença é saber fazer. Eu sou a Paulinha do Big Lojão e muitos de vocês já me conhecem. Mãe, mulher, jovem empreendedor, estou pronta para representar todos os catarinenses na Assembleia. Para deputado estadual, Paulinha do Big Lojão, 11199. Amigo Governador 11. Olá, meus amigos. Sou Júlio Camins. Com sua força, vou intensificar as ações na saúde e na capacitação dos jovens para terem mais oportunidades de emprego. Para deputado estadual, vote Júlio Camins. 11800. Seja você um ouvinte repórter da Rádio Jaraguá. Oi, pessoal da Jaraguá. Acabou de acontecer aqui no meu bairro. Envie suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, fotos, áudios e vídeos de conteúdos jornalísticos para o WhatsApp. 984650122. Anote aí 984650122. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... Karatê. Júlio Manoel da Silva, campeã brasileira de Karatê, categoria 13 a 14 anos. Um evento aí que foi disputado na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, promovido pela Federação Brasileira de Karatê. Karatê, parabéns. Parabéns. Foram mais de 300 atletas em mais de 12 estados participando. E a nossa jaraguaense trouxe para nós o título de campeã. Até na semana retrasada, ou passada, para questionar essa questão do apoio da fundação ao Karatê especificamente, né? E aí a atleta competiu com o apoio da fundação, né? Da CCL no caso, né? Secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul e da Prefeitura Municipal. E os joguinhos, falando nisso, os joguinhos estão bombando, hein Henrique? É, a natação foi campeã no masculino, campeã geral, né? No masculino. O tênis de mesa também, ele conquistou medalhas lá no 34º Jogos Abertos em Santa Catarina, joguinhos abertos. Está sendo disputado em Blumenau. A natação só conquistou 22 medalhas, 8 de ouro, 11 de prata, 3 de bronze, campeão geral no masculino e terceiro colocado no feminino. Legal. Então, lá no SESI, aquela estrutura maravilhosa que a Prefeitura está assumindo agora para a gestão, né? Teve alguns recordes também e tal. E no tênis de mesa também a equipe de Jaraguá conquistou algumas medalhas. Mas outra conquista significativa foi agora, enquanto estava rolando a arena dos esportes, o vôlei feminino estava em quadra, jogando contra Blumenau, a semifinal da competição, time da Tati, da Karina, né? E conseguiram vencer o Blumenau e estão na final, então, dos joguinhos. Essa geração vitoriosa do vôlei feminino de Jaraguá do Sul. Legal. Então, já vamos embalar aqui, ó, que a atleta Isabelle Lourenço foi bicampeã brasileira de natação dos Jogos Brasileiros para Transplantados. medalha de ouro também no tênis de mesa. Bacana. Parabéns. Parabéns, parabéns. Vida nova, né? Mesmo, viu? Parabéns. A gente fica muito feliz aí. A menina do coração, né? Colecionando as medalhas aí. Fala de fez muito bem. Isabelle, tamo junto. E quem tá... Como é que tá lá em Corupá? Corupá. O campeonato da banana lá em Corupá, né? O torneio de inverno de futsal de Corupá. Um abraço pro Rogério Tomazelli, que é um dos gestores lá da parte de turismo de Corupá. Sexta-feira, então, teve rodada do torneio Banana Uro de futsal de Corupá. Os jogos das quartas de final. Foi lá no William Germano Gessner, o ginásio. Ele na entradinha de Corupá, ali o ginásio principal de Corupá. A Angerô venceu o Férias Roma por 7x4. E vai pegar, então, na semifinal, a equipe de Corupá, que goleou o Canela por 7x3. Canela, se eu não me engano, é de São Bento, se eu não me engano. A outra semifinal vai ser entre o vencedor, que vai jogar na sexta-feira agora, de São Bento Crede contra o Jaraguá Sub-20, a próxima geração do Jaraguá Futsal. E a Ravenala, que é uma equipe lá de Schrader, contra o Freiman. Os jogos começam, então, às 20h e às 21h30. Tem cobrança de ingresso, então, quem quiser, né? Vá atrás de informação junto ao perfil lá das redes sociais da Secretaria de Esportes de Corupá, que vai ter tudo lá bem certinho, como faz pra adquirir os ingressos. E garanta o seu ingresso antecipadamente, tá? Fechou. Agora vamos ao que interessa. Arena dos Esportes. Entrevista. O que interessa é de título, né? Que todas as informações nos interessam aqui. Mas a Nicole está chegando lá de Minas Gerais, o Poço de Caldas, e trouxe, a bagagem ficou mais pesada. O que você trouxe lá, Nicole? Boa noite. Boa noite. É, eu trouxe o título de tricampinha brasileira e um troféu de primeiro lugar. Opa! Tricampinha brasileira da categoria Sub-11. Sub-11. Que legal. E como é que foi lá essa disputa? É, essa disputa foi bem complicada. Teve partidas que demoraram bastante. O que é demorar bastante? Olha o pessoal que está ouvindo ali, que às vezes não tem noção, né? A gente falou da Gabriela, que foi duas horas e meia jogando tênis. Xadrez, quanto tempo dura uma partida ali? Uma das partidas que mais demorou foi, teve mais de duas horas, eu fiquei na mesa lá. E o tempo normal que eu ficava na mesa, tirando a partida decisiva, foi mais de uma hora, uma coisa assim. Uma hora focada, concentrada, estudando, analisando, é uma hora bastante cansativa, né? Mentalmente falando, cansa bastante, né? Sim, cansa, porque a gente tem que calcular tudo, é bem difícil, falar a verdade. Ai, gente, e qual foi o principal adversário, a adversária lá? A minha partida decisiva mesmo foi a penúltima partida, que eu, quando eu ganhei ela, eu ganhei o título já. Porque a última partida já não importava tanto. Hum, já tinha feito uma estratégia então, né? Sim, se eu ganhasse aquela partida, eu ficava com cinco pontos, eu ficava na frente de todo mundo já. E empatar o jogo só pra ganhar o meio ponto lá e ser campeã, né? Eu já disse, tem isso, tá? Tem a pontuação cheia, a pontuação pela metade e tal. Tem. Tem. Tem como empatar a partida. Aí agora eu pergunto, como é que tem como empatar a partida? Tem como... Você não sabe empatar no jogo da velha? Não, filho, mas assim, ó. Calma, é Nicole. Deixa, é a Nicole. Tri, tri, campeã brasileira. Ela entende o que ela vai falar. Tri, campeã brasileira. Tem alguns jeitos, é quando um jogador pede pro outro se ele quer empatar. Daí se os dois concordam, a partida empata. Vai meio ponto pra cada um. Ah. Daí tem como afogar a posição. É tipo, não é cheque, não ameaça o rei. E não tem pra onde o rei mexer ou qualquer peça mexer mais. Daí se afoga, porque daí o... As peças, quando posicionar do jeito que você vai pra um lado ou vai pro outro, o jogo morre ali, não tem mais o que fazer. Ah, não, jura. Achei que você jogava dentro de uma piscina, afoga. Tá, continua, prosiga. Ô, Nicole e Jair, eles são amigos, tá? A gente é amigo, pode ficar tranquilo. Mas a gente pega na mão. Aliás, faz tempo que eu não brigo com o Joey aqui também. Pois é. Pode ir. Vamos deixar pra segunda que vem. Desliga o microfone aqui. Tá, desliguei, pode falar. Daí também, esses dois modos, o tempo não tem como empatar bem o tempo e é isso, como empatar. Bom, mas eu vou te dizer assim, no tempo, lógico, eu vou falar no tempo, porque eu era criança. Não tinha toda essa parte pra competição, né, de afogar, essas coisas, não tinha, né? Mano, eu nunca soube isso, cara. Ai, para aí, Henrique. O xadrez nunca foi o meu forte, mas é algo que eu quero aprender. Eu tenho que jogar com colinha, sabe? Esse pode fazer isso, esse aqui pode fazer aqui, essa peça pode fazer aquilo. Né, Jair? O Jair é o pai da Nicole aqui, hein, Jair? Eu deixo tudo pra Nicole, né, Nicole? Porque se movimentar um peão, já me perco. As regras é tudo com ela. E tem mais gente em casa que joga xadrez, né? Meu irmão. Ah, o Lucas, é. É, o Lucas também já tá. Ele já ganhou bastante medalha, o Tufel também. Mas então tu tem uma memória top. É, mais ou menos. É que assim, ó, o enxadista, ele tem um livro lá que ele decora... Se a enxadista contrária fez tal jogada, ela já tem toda... Mentalmente ela já sabe tudo o que pode acontecer a partir daquilo. Então é um esporte da mente, literalmente, né? É, o que a gente teria que decorar seria a abertura, que é o início do jogo. Que é a gente joga uma coisa e a gente já tem em mente mais ou menos o que o outro vai jogar. Se ele também já conhece a abertura. Tipo, tem nome pra cada abertura. Gente, eu não tinha todas essas partes. Ou seja, ela faz a jogada, mas ela já repensou essa jogada. Eu vou jogar assim, aí o meu adversário vai fazer isso, eu vou usar a outra peça. Não, então tu tá jogando por você e não repensando. É assim, ó, quantos movimentos, quando dá o primeiro movimento mais ou menos, quantos já tem na mente que tu vai fazer na sequência planejada, se tudo der certo? Se tudo der certo e na mesma linha, seria na sequência de... Uns quatro lances, quatro. Tá vendo? Ela já começa o jogo, quando ela morre o primeiro peãozinho ali, ela já pensou quatro coisas à frente do que vai acontecer. A pessoa tem que ter uma memória muito boa, porque eu não ia lembrar, eu não lembro nem o que eu comi no almoço, quem dirá, vou lembrar de fazer quatro... Movimentos. De xadrez. Não é TikTok, né? Não, e olha só, isso é... Deu quatro já. Não, isso é engraçado, eu vim hoje falando pra ti assim, eu tenho que fazer o TikTok com vocês, a menina lembra do xadrez, eu penso que vergonha da véia aqui, né? Pensa, meu Deus do céu, já já nós vamos falar um pouquinho mais com a Nicole, que foi tricampeã brasileira, categoria sub-11, trouxe o troféu, vamos mostrar o troféu aqui. Enquanto ela mostra o troféu, 2019 ela venceu, 2021 ela também venceu, 2020 não teve por conta da pandemia e agora de novo ela foi campeã, então, posse de caldas. E como eu falava dos bastidores aqui, quem tava ouvindo a live pelo Instagram, né? Cavalinho, né? Tem um jornalista da ESPN, que é o Biratã Aguiar lá, que é o Bira, né? Fala, comenta beisebol e outros esportes lá. E ele tava também nas competições, porque o filho dele tava competindo, ele foi turistar lá em posse de caldas, então é uma competição que realmente traz gente do Brasil inteiro. Olha que legal isso, né? Comeu muito doce de leite lá, Nicole? Comi. Mamãozinho, doce, né? Pãozinho de queijo? Pão de queijo. Comeu um bocadinho, pãozinho de queijo? Café da manhã. Café da manhã e goiabadinho? Hoje houve um passarinho aqui que contou que a Nicole treina basquete também. Sério? Já gostei. Já gostei, tá no esporte certo. É o presidente da JAB, ó. Um abraço pro Mocir. Ah, com o Mocir ainda? Tu tá no sub-11 ali, então tu joga ali com a filha do Gerson, com a filha do Sandro Scheller, com a filha do Alessandro. Ah, então. Até eles passaram, né, Nicole? Na fase regional, né? Norte, né? A gente tá na segunda fase. Vai ser Jaraguá, afinal, né? Eu não... Eu assinei um documento pra ser aqui, então vai ser aqui Jaraguá. Ah, tá, mas o pessoal não podia saber, mas o Henrique já falou. Já contou. Se o Henrique falou, então... É que assim, um passarinho de Ferrari veio contar que era pra avisar o Henrique que a Nicole treina basquete. Basquete, ah! Ah, esse time é muito bom, tá? Do Mocir ali, essa geração ali. No Miller com o Evangélico e pro Jaraguá eu treino com o Mocir. Boa, boa. Você falou do Evangélico nisso, ó, o professor Agostinho Ferrari tá com a gente também ali, só acompanhando, mandando corações e tudo mais. Esportes totalmente diferentes, né? O xadrez e o basquete. Não é, mas tem estratégias, né? Não, mas assim, na parte da estratégia, mas são diferentes. Um você usa a força, querendo ou não, usa a força e o outro é a mente. É, mas o... Por que os dois? É que o basquete foi também por causa do meu irmão. Eu também... O meu irmão é alto, né? Eu lembro que ele veio aqui, né? É, ele é alto. Tá vendo? Quando eu lembro, eu lembro, né? Ele já treinou, mas ele não treinou pro Jaraguá, ele treinou no colégio e... De vez em quando, às vezes, eu via ele jogar, aí eu comecei a me interessar também. Tá vendo, gente? É o que nós estávamos falando aqui com o Pirulito, com o Felipe. Vocês estão incentivando outras pessoas, garotos, garotas, crianças, né? Até os próprios adultos a estarem praticando o esporte, uma modalidade, né? E praticar uma modalidade é fantástico. As amizades que a gente faz, sem contar o benefício que ele traz pra gente, né? Ó, o seu Wilson falou que a Manu é natação, né? Se ela não beber toda água da piscina e tiver problema... Manu não é natação. Verdade, ó. E ele tá ali, ele colocou o Werner Ricardo do Granada Box é filho do seu Wilson. Ah, muito bem, muito bem. Mas, assim, ó, essa parte do esporte realmente é um... Eu, por exemplo, depois que eu comecei aqui, eu comecei com os esportes. Para de rir, o Henrique lida aí. Não, mas é bacana, é verdade. Eu comecei, inclusive, quero mandar um abraço para os dois esportes que eu tô fazendo no momento, que querendo ou não, não posso esquecer, que é a SETI, que é Jiu-Jitsu, com o professor Kleber Amorim, e a capoeira com o mestre Milico. Milico, grande Jefferson Ramos, mestre Milico. Aliás, você tem que ir lá fazer o vôlei, que te convidaram já para o vôlei, né? É verdade, eu não esqueci, gente, é que assim, ó, a comentaria esportiva, ela tem que ter uma agenda de umas 72 horas, porque tudo de esporte que chama é... E os meninos do Airsoft estão esperando nós, tá? Não, você ainda tem a corrida, né? Você sabe que o Tchê falou que nós temos que correr também, né? Parece que vai ter um negócio no final do ano, dia 3 de dezembro. Que data legal, né, para fazer uma corrida, viu, Tchê? 3 quilômetros, 5 quilômetros. Não, vamos, vamos fazer, sim. Vamos, vamos nós três lá. Vamos. Eu tô falando sério, tô falando sério. 5 a 5, eu vou lá, daí eu fico com as duas gravas. Vai ser em Jaraguá? Pelo que eu entendi. Sim, daí assim, ó. Será que é a corrida do SESI? Vocês correm e eu fico com o negócio aqui em cima da cabeça. Não, vamos três correr. No mínimo, cada um corre 1 quilômetro e meio. Isso, daí a gente passa bastão, é bastão daí? Pode ser. Isso, daí a gente passa bastão, corre 1, aí corre o outro. Não dá, né, Jânio? Vamos correr nós três, então, de mãozinha dada. Ah, não, correr de mão dada não, cara. A gente pode chegar de mão dada. É, chegou no finalzinho. Você vai caçar o braço, gente, 5 quilômetros. Mas nós vamos ter que esperar o Henrique. Espera o Henrique, a gente espera você. Ah, deixa eu contar uma historinha aqui, não tem nada a ver com vocês aqui, vai ser obrigado a contar, né? A minha esposa foi correr em Curitiba, agora a Corrida do Marista, no domingo, né? Ah, e aí? Parabéns, para ir. Aí ela assim, cara, acabei a prova em menos de 50 minutos. Falei, caramba, né? Foi bem, 5 quilômetros, menos de 50. É, eu andei um pouquinho, corri um pouquinho. Aí fui ver o vídeo da chegada. Ela fez 49 minutos e 59 segundos. Assim, ó, fez no limite dos 50. Ela, não, eu fiz menos de 50. Mas, né, tá tudo certo, né? Mas, mas, a Miriane, não leva isso para o lado pessoal, não, tá? Ele está tentando tirar uma casquinha de você, mas o mais importante é que você correu em Curitiba. Parabéns. Ó, a Danaíri. O Henrique correu em Jaraguá e chegou também, merece aplausos. Quanto tempo? Ah, nem sei quanto foi, 45, acho que foi. É, mas aí ele também fez bonito. Mas vamos falar de xadrez, vamos falar. Eu também corri. Ó, e já, já nós vamos voltar para falar. Até o mercado hoje. Ah, meu Deus do céu. Arena dos Esportes. Deputados Estaduais do PROS de Santa Catarina. Elson Silva, 90456. Felipe Iago, 90000. Luiz Cláudio, 90190. Arthur dos Sonhos, 90145. Patrícia Rosicler, 90444. Caio Vieira, 90100. Wagner Visoli, 90222. Maurício Soares, 90123. Jaque Dieter, 90900. No inverno, você quase não lembra do ar-condicionado do carro, não é? Sabia que essa é a melhor época para manutenção preventiva? A Automecânica Scherender tem um profissional especialista em manutenção de ar-condicionado para tirar todas as suas dúvidas. Precisou? A Automecânica Scherender te ajuda. Na Marechal Castelo Branco, em Scherender. What? 999772316. É neste sábado que rola no Parque Municipal de Eventos a 18ª Stamptish de Jaraguá. O maior encontro de amigos de Santa Catarina. Os portões do parque serão abertos às 10 da manhã, não dá para perder. A Stamptish de Jaraguá é neste sábado. Realização Moa Gonçalves e Mob Eventos. Ingressos antecipados no fone 98408-2900 ou no local no dia do evento. Stamptish de Jaraguá é neste sábado. Celso Maldaner, senador, 155. O foro privilegiado é um dos grandes males que atrapalham o Brasil. Cada vez mais autoridades criminosas usam o foro para escapar da justiça. Esse privilégio absurdo tem que acabar. É por isso que criei a lei pelo fim do foro privilegiado e trabalho por sua aprovação. Como senador, com o seu voto, a gente tem força para vencer essa luta. Celso Maldaner, senador, 155. O senador de mãos limpas. Coligação, secretário, primeiro lugar. A gente tem que ver com esses republicanos. Tem novidade nos ônibus de Jaraguá do Sul. A empresa Senhora dos Campos implantou em todos os ônibus equipamentos embarcados com reconhecimento facial. Uma câmera reconhece o rosto do beneficiário e confere automaticamente a imagem do cadastro. Sempre que houver divergência das imagens, o cartão será bloqueado, garantindo assim um maior controle do sistema. Seu cartão é pessoal e intransferível. Evite o bloqueio. Baixe agora o nosso app Jaraguá Tem e tenha as informações do transporte na palma da sua mão. Senhora dos Campos Concessionária de Transporte Urbano de Jaraguá do Sul. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor. Delícias do Giasi pra você. Ofertas para segunda e terça. Fralda Pampers Comfort Sec Fort Bag, 69,98. Lava roupas ou homo sanitize e higieniza 2,2 quilos, 29,98. Ganha 40% de desconto na segunda unidade. Xampu Palmolive 350 ml, 7,99. Rosquinhas de polvilho mandioque, 500 gramas. Amigo Giasi, paga 9,68. Torta de morango Giasi o quilo. Amigo Giasi, paga 41,90. Vem pro Giasi. Logo cedo, você fica sabendo de tudo. Diário da Jaraguá. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã. E aos sábados, a partir das sete. Informação com credibilidade. E ponto final. Arena dos Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. Nós estamos recebendo a Nicole Nunes, tricampeã brasileira. Fui campeã nesse final de semana, mais especificamente ontem. Lá na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E mandou bem. Qual foi a diferença comparado com os anos anteriores que você falou, Nicole? É que nos anos anteriores foi separado por série, que eu tava no quinto, no quinto, no quarto e tal. Daí, nesse ano, foi separado por sub. Eu tava no sub onze, tinha subi doze, tinha subi por aí. E a viagem pra lá foi de busão, né? Foi cansativa. É uma viagem, um dia e meio quase viajando, né? Tem que entrar por São Paulo ali e depois subir um pouco mais, né? Sim. As paradas também atrasam um pouquinho. Teve, acho que foi quinze horas pra voltar, quinze horas pra ir por aí. Caramba, gente. Eu fui pra Uberlândia uma vez. Ah, eu também já fui. Eu fui pra... Cara, quase mil quilômetros, velho. Eu fui com o basquete uma vez pra lá. É uma pegada. Eu assisti uma final em São Sebastião do Paraíso. A final da liga era Jack e... Intele. Intele. Lá em São Sebastião do Paraíso. Eu tava morando em Ribeirão Preto. Vitória de quem? Da Intele, mano. Eu tava morando em Ribeirão Preto. Não, foi da Intele. Eu sei, mas eu não vou ficar falando, falando. Eu também posso pisar nos amiguinhos. Não, mas ninguém tá pisando. Já tá brincando. Eu só comentei o resultado. Não, aí eu morava em Ribeirão Preto e fui até São Sebastião do Paraíso. Porque é próximo ali, né? Não é tão longe. Aí foi um jogão. É. Não, mas pra você que tava ali em Ribeirão Preto é pertinho. Ah, pra mim que tava lá sim. Agora sair daqui pra lá é uma pegada. É, até Ribeirão é oito. E assim, pro atleta que ainda tem que se concentrar, né, Nicole? É, foi bem cansativo. A gente foi pra Minas Gerais sexta-feira. A gente foi sexta-feira umas três, três e meia, assim, pra lá. E a gente chegou, vamos dizer, da noite pra madrugada de sábado. E no sábado a tarde já começou? De, acho que de manhã. Teve uma rodada de manhã? Teve uma rodada de manhã já. Nossa. Eu ia perguntar, mas isso não foi cansativo pra você ter feito toda essa viagem e ainda chegar lá e já partir pro jogo de manhã cedo já? A gente tiveram umas paradas e deu pra dormir, pelo menos, porque ela, o ônibus era bem... Semi-leito, banco deitava, virava caminha, assim. É, só dizendo que ela foi pela seleção de Santa Catarina, né, ela foi representando pelos resultados dela por Jaraguá, ela conseguiu alcançar a seleção catarinense, então esse transporte todo foi pela seleção, né? Boa, desculpa aí, não é só por Jaraguá não, mano, né? Não, não é fraca não. Mas, e lembrando, né, vamos lá, ela foi tricampeã e ela foi daqui até lá 15 horas e já jogou de manhã. A bichinha é terrível. Essa é a pegada, hein? E aí, Jair, pai, como é que foi lá receber esse resultado aí? Mãe foi junto, né? Mãe tava junto. Porque daí o clube, ele, com o pessoal da CECEL, eles patrocinam, tipo, toda a parte de alimentação, transporte, né? A Natália ajuda bastante, a Natália, o Agostinho... Nossa secretária de Cultura e Esporte e Lazer, o Agostinho Ferrari, o Colégio Magérico de Jaraguá. Isso. E, então, aí, tipo, e a mãe vai junto pra acompanhar, porque, no caso, a Karina ficou por causa dos joguinhos, né? A Karina e o Renan, eles tão aqui em Blumenau, né? Começou segunda de manhã... E aí, em Jaraguá, foi só você, né, pra lá, né? E os outros ficaram... Foi até o Christian Luz, ele foi pra lá, mas ele é Joinville, só que ele joga pro Jaraguá. Ah, legal. E esse... Pra esse ano, tem mais alguma competição ou fecha com essa? Tem, tem mais algumas competições. Vai ter um Regional Sul, que é um brasileiro amador, tem por subir de rating, daí tem subir 1.400, subir 1.600, subir 1.800... Tá, agora tu me pegou o que é 1.400, 1.600, 1.600, essa é a pontuação do ranking? O que que é? É, vamos dizer assim, se tu joga com uma pessoa que ela, vamos dizer que ela é cadastrada, num site, e ela tem um certo tipo de ponto, um ranking. Se tu ganha dela, tu ganha uma certa quantia, dependendo tanto de rating que ela tem. Daí, se tu perde, tu perde também. Tu vai jogar com as pessoas naquela faixa, então, 1.400 pontos, 1.800 pontos, é isso que... Isso. Entendi. Então, quanto mais alta a pontuação, melhor é o competidor. É, mais difícil fica. Tu tá em qual categoria, qual faixa tu tá ali? Eu tô, acho que de 1.400, se não me engano. 1.400 ou 1.800, não lembro direito. É que mudou bastante porque eu joguei com gente de rating, e demora um pouquinho pra atualizar. Só o fato de já ter sido tricampeã, já tem uns ratingsinho bacana pra você, né? Sim. Não haters, é rating que é... Ah, mas hoje em dia até no xadrez tem haters, né? Hoje em dia, qualquer modalidade, né? O Renan falou que tu vai começar a jogar quando chegar em 1.800. É verdade. Pô. É verdade. Porque eles miram, né, um rating mais pra daí conseguir as normas, né, pra mestre nacional. Porque é acima de 2.300 de rating que tu pode ganhar uma norma de NM, essas coisas. Que é mestre nacional. Ah, MN é mestre nacional, cara. É, o pessoal tá aqui na live falando, assim, que ela é menina de ouro. A Olivia também falou que... Olivia? Ela falou que é o orgulho da tia, que ela e o tio Cícero tão te assistindo. Também recebeu uma ameaça aqui também, falaram que vão me finalizar 10 vezes pra parar de eu ficar gralhando aqui. Me finalizando no jiu-jitsu, estão achando que... Fala quem que foi isso aí. Ah! Vou botar um catagatã, menina. É um catagatã, teve aqui semana passada, tá achando que catagatã mitizou a galera aqui. Ah, quem? Quem? O Júlio? É, ele tá achando... Ô, Julião! Não, não vai rolar, amigo? Não vai rolar. Assim, ó. É aqui, ó. Chave de braço de pescoço e acabou. E outra. Meu Deus do céu. Na regra do jiu-jitsu, não se finaliza quem não tem ainda graduação. Então, como eu não tenho graduação, não existe finalização. Uma proteção, né? Vamos avisar os amiguinhos. Sensacional, gente. A gente já volta depois dessa. Ainda bem que nem é alcoólica, né? Olha o Henrique. Setembro. Mês de aniversário da Rádio Jaraguá. setenta e quatro anos de sucesso. E você vai comemorar com o show de prêmios da Jaraguá. Durante toda a programação, vamos sortear mais de quinze mil reais em prêmios. Quinze mil reais em prêmios. Dos nossos parceiros comerciais. Show de prêmios dos setenta e quatro anos da Rádio Jaraguá. Patrocínio. Loja da fábrica Manis e Picolim Colchões. Colchões direto de fábrica em até dez vezes no cartão. E entrega imediata na BR-280 em Guaramirim. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Duas lojas. Em Jaraguá do Sul e em Guaramirim. Estação Pier Box. A sua nova opção de food park no Amizade em Jaraguá. Porções generosas e deliciosas. No espaço pra toda a família. Siga no Instagram. Arroba pier.box. Big Fish e Big Shot Clube. Clube de caça e tiro. Na rua Guilherme Tomilin em Guaramirim. Watts nove oito quatro quatro três três meia sete sete. Fone três dois sete três zero cinco nove dois. Motosato. Oficina mecânica e motopeças em geral. Rua Ângelo Rubini meia dois Barra do Rio Serro. Fone três três setenta sete três quatro oito. Paris Colchões e Estofados. Um bom sono começa aqui. Marechal Deodoro da Fonseca. Mil setecentos e cinquenta e cinco. Centro. Watts nove nove dois dois cinco oito cinco sete nove. Óticas Diniz Jaraguá. Um óculos dez por cento de desconto. Dois óculos vinte por cento de desconto. Três óculos trinta por cento de desconto. No início do calçadão próximo ao trilho do trem. Please fala com a Diniz. Barato João. Camisa polo a partir de trinta e cinco e noventa. Calça legging a partir de cinquenta e nove e noventa. E muito mais. Em Jaraguá, na Barra e duas lojas em Pomerode. Se é barato, é Barato João. Fred Pneus. Mais de quarenta anos de história ao seu lado. Rua Reinoldo Raul trezentos e vinte e sete. Centro de Jaraguá do Sul. Não compre pneu sem antes passar na Fred. Açougue Zinders. Desde mil novecentos e quarenta e oito. Levando produtos de qualidade pra sua mesa. Em Guarabirim. Rua Emílio Manque Júnior. Novecentos e dois. Fone Watts. Nove 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 vinte. Noventa e três setenta. Em setembro. Sai da frente. Show de prêmios é com a gente. Raimundo Colombo 551. Quando fui governador, nós construímos duas mil casas populares. Isso mudou a vida de milhares de catarinenses. Dá pra fazer mais? Claro que dá. Lá em Brasília tem dinheiro pra isso. Mas precisa bater nas portas certas. Batalhar, conversar, insistir. É por isso que eu quero ser senador. Pra seguir lutando pela dignidade que as famílias merecem. Raimundo Colombo Senador. A experiência a favor de Santa Catarina. Bora trabalhar. União Brasil PSD Patriota. Precisa de ração para seu pet? Peça pelo WhatsApp do Pet Shop Agro Avis. Nove nove um vinte e sete oito um nove dois. Além de grande variedade de rações, você conta com atendimento veterinário especializado. Banho e tosa e uma linha completa de medicamentos, acessórios e brinquedos. Pet Shop Agro Avis. Na Valdemar Gruba, mil e quatrocentos, Vila Lalau. Atendimento de segunda a sexta, das oito e meia às dezenove horas. Sábados, das oito às quinze horas. Pet Shop Agro Avis. Tudo para o seu melhor amigo. Pet Shop Agro Avis. Aqui já tem torpe na dor. Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, está com Moisés. O Moisés equilibrou as finanças do Estado e trabalhou intensamente em prol de todas as necessidades do povo de Santa Catarina. E Ratinho também está com Moisés. Eu queria agradecer ao povo de Santa Catarina e através do governador. O Canes é o meu governador. Eu estou torcendo muito para que ele continue. Obrigado. Porque eu nunca vi o Estado tão bem organizado como o Estado. Somos dez! No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. À vista com cinco por cento de desconto. O que torna todos os catarinenses iguais é essa vontade de trabalhar, de fazer mais. Não é justo que uma região de Santa Catarina cresça mais do que outra. Combater as desigualdades regionais é obrigação. Todos os cantos do Estado têm direito ao melhor. Hospitais melhores, estradas melhores, escolas melhores. E dêem quatro anos e a gente transforma Santa Catarina. Bora trabalhar! É G1, é 44! União Brasil, PSD, Patriota. De segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, na Rádio Jaraguá, Sua Tarde é um Show! Show da Tarde, com sabuca, amizade, prêmios e muita música boa. Show da Tarde, na sua Rádio Jaraguá. Rádio Jaraguá! Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é... Futebol! Primeira e segunda divisão de Jaraguá do Sul, futebol. Manda aí, Henrique. E esse é o campeonato, então, da primeira e segunda divisão da Liga, com apoio da CECEL, né? Teve a segunda rodada agora esse final de semana. Jogos no sábado, dez jogos. Isso valendo para a primeira e segunda divisão, titular e aspirante, tá? Então, vamos lá. Primeira divisão nos titulares. O Flamengo ganhou... O João Pessoa ganhou no Flamengo de 1 a 0. E o João Pessoa também ganhou no aspirante por 3 a 0. Aí, depois, Botafogo e Santo Antônio. O Santo Antônio ganhou por 5 a 1 no titular. E o aspirante, daí, o direito de Santo Antônio é a ponte preta, né? O Botafogo, então, perdeu de 2 a 0. A Atlético ganhou do Cruze de Malta de 2 a 1. E depois de 5 a 0 no aspirante, titular e aspirante. Dá um pouco de confusão, mas é isso mesmo. Tem titular e aspirante. Depois, na segunda divisão, 12 titulares. Ponte preta, 3 a 3 com vitória. Claudio Bertoldi jogou essa partida. Diz que não jogou nada, como sempre. Grêmio Garibaldi, 4 a 4 no Rio Molha. E nas aspirantes, Santo Antônio, 3 a 3 com vitória. E Grêmio Garibaldi, 1 a 0 no Rio Molha. Então, esses são os resultados. Final de semana agora tem mais uma rodada. Essa fase agora é pontos corridos, né? E depois vai para o mata-mata para ver quem vai ser o campeão da primeira e da segunda divisão. Lembrando que não é primeira e segunda divisão. Primeira fase estava todo mundo jogando junto. E aí separou meio que chave do empreendedor, chave do vencedor. E agora, então, a gente tem primeira e segunda divisão rodando nesse campeonato da Liga Jaragoense de Futebol. Muito bem, estamos quase 49 do primeiro tempo e a equipe do Internacional ainda no futebol pela Série A do Campeonato Brasileiro vai vencendo aí o Dragão por 2 a 0 e esse resultado coloca o Internacional na segunda colocação da classificação geral. Vai dando um pouco de vida para o campeonato, né? 49 pontos. É isso aí, vamos. Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Como que é o barulho do xadrez, o assunto é xadrez? Como que você faria? Tchum, tchum. Tantarã, nanã, nanã. Não, bocotó não. Faz assim, ó. O que é o tempo? O relógio? Ah, porque ela mandou bem. Sensacional. Vou aplaudir para ela no pé, né? Foi bem, mandou bem, mandou bem, Manu. Mas quem... Tem? Atrapalha, né? Aí você fica contando o tique do relógio ou você fica olhando a jogada? É que fica na cabeça, daí ele fica dando o barulho, daí você tem que ficar analisando com o barulho, né? Nossa. Para eu falar em relógio, como é que era a estrutura lá em Poste Caldas, o ginásio, era um clube... Antes dela falar isso, Henrique, eu vou pedir só para ela agradecer já. Ah, verdade. Os parceiros, os patrocinadores, vai. Depois nós voltamos nessa pergunta, tá? Sim, senhora, capitão. Quem... As pessoas que me ajudaram foi a Cicel, com a Karina, o Renan e a Natália. E por colégio foi o Colégio Magélico de Araguá. Ah, que legal. O Algo te ajudou também, bastante. E foi um evento que você foi convocada pela Federação Catarinense, né? Isso. Eu fui com a Caravana Barriga Verde, que é a Regina que organizou, ela é lá de Blumenau. Que massa. Ai, que legal, gente. Parabéns. Parabéns. Já manda beijo para a mãe, para o Mano. Mandando beijo para a minha mãe, a Simone, e para o meu irmão, o Lucas. Boa. E já manda beijo também para o pessoal, né? É, para a Karina também, para o Augustinho e para o Renan. Renan, para a Natália também. Natália. Boa, vamos que vamos. Para nós. Valeu, nossa. Agora, pergunta de Henrique Porto. Não, rapidinho, né? Como que era a estrutura lá, porque a gente sabe que xadrez, normalmente, eles não colocam nos melhores locais de competição, né? Às vezes tem, pega um salão bom, assim, mas às vezes colocam em cada furada, né? Como que era a estrutura lá de competição? A estrutura era um ginásio que... Barulho. Tinha barulho. Na penúltima rodada, eles começaram a soltar fogos do lado do ginásio. Para atrapalhar quem está jogando. Na verdade, que não tinha nem noção que estava tendo evento de xadrez dentro lá, né? É, só dava para, tipo, barulho... Pior que vinha um barulho bem forte, porque parecia que era bem longe. Eu vou te explicar o que aconteceu. Tinha um jogo de futebol no estádio do lado lá. Foi a hora que os times entraram em campo e... O fone era para estar baixinho. Mas tem lugares também bons, né? Tem, então. O que eu digo é? Caxambu, é... Caxambu era num hotel, o hotel era muito bom. Eu não lembro o nome do hotel agora. Aqui deu mais silêncio, né? Florianópolis... Uma legal, gostei dessa ideia de fazer num hotel, cara. Eles fazem aqui no Lira, né? No Tênis Clube, em Florianópolis. Florianópolis... Floripa Open, né? É, Floripa Open. Vai ter Floripa Open, mas é no ano que vem. Vai ser em janeiro. E o que vai ter em Timbó? Que é a próxima competição. Timbó vai ter o Regional Sul, dia 28 a 30. E... Também vai ter... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai ter o IRT, em Itajaí. Dia 7 a dia 9 de outubro. Daí vai ter também o Campeonato Brasileiro Amador. Dia 3 a dia 6 de novembro. Daí é... Vai demorar bastante. Aquela competição. Em São Paulo. Sensacional, Nicole. Obrigado pela presença. Sucesso cada vez mais aí nessa sua caminhada. Jair, obrigado pela presença. O pai e a família sempre presentes. Isso é importantíssimo, tá? Te agradeço, né, Nicole? A gente também na rádio. O Jaraguá e... Porque isso, de certa maneira, divulga também. Lógico. Para que outras pessoas possam participar, né? E mostrar que pode, né? E que é uma possibilidade boa, assim, para eles, né? Que dá para... Com certeza. Está envolvido no esporte e vai estar aprendendo alguma coisa. Agradecer a todos que nos acompanharam. Henrique Porto, aquele abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Abraço. E, ei, sábado nos vemos na Arena Jaraguá, galera. Isso, todos os caminhos levam a Arena Jaraguá. Inclusive, a Nicole e o Jair estarão lá também. Ah, a Nicole fica na independente. Vai lá. Vai, Jaraguá! Tchau, gente! Vem a voz do Brasil! Arena dos Esportes!